legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada, solicita a sua subscrição. Eu gostaria de suspender por um minuto a reunião onde eu vou passar a presidência, ao deputado Gustavo Santana para dar continuidade enquanto eu promovo uma reunião que estão me aguardando já e uma votação no plenário. Eu volto em seguida. De regularização ambiental. Pedro D'Ângelo Ribeiro, coordenador do núcleo ambiental. Iveber Bernardes de Andrade, vice-presidente. Sabemos todos os convidados estão aqui, mas devido ao número de cadeiras e espaço aqui, mas no momento oportuno todos serão convidados para o uso da palavra. A presidência nos termos do parágrafo primeiro artigo 132 do regimento interno dispensa leitura da ata da reunião anterior. Considero aprovada e solicito a sua subscrição. Convidar, também, já como falei, do Pedro D'Ângelo Ribeiro, para fazer parte aqui também. Deixar registrada a presença aqui. Dariel Chaves Santana, Maria Amélia de Cone, José Avelino Pereira e Lucélio de Melo Marinho. Regista a presença aqui do deputado Antônio Carlos Arantes, nosso vice-presidente, do deputado Carlos Pimenta, do deputado Zé Reis, remotamente. Registro também a presença da Rovena, Betina, Petrol. Essa reunião se destina a debater a resolução conjunta da CEMAD-EF número 3102, de 26 de outubro de 2021, com vistas a buscar com os produtores rurais caminhos para produção sustentável no Estado, uma vez que a atual resolução inviabiliza a continuidade da produção agropecuária, na medida em que aumenta a burocracia e os prazos, custos, processos, de forma incompatível com a sustentabilidade da produção agrícola e da pecuária em Minas Gerais, e a receber e discutir e votar proposições da comissão. registrar também, convidar para fazer parte da mesa, a Maria Amélia de Cone, diretora-geral do Instituto Estadual de Florestas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Antes de eu passar a palavra para o nosso vice-presidente Antônio Carlos Arantes, gostaria que, de deixar registrado a importância dessa audiência pública, pois esse artigo, esse decreto 3102, ele é um decreto que nos preocupa muito como produtor rural, porque inviabiliza a nossa produção, e não só na área de produtores rurais, quero deixar registrada a presença do deputado Gil Pereira também, mas esse decreto também inviabiliza a nossa energia solar, que tem crescido em nosso estado, em nosso país, que até para limpeza das placas de energia solar, isso dá um problema sério, é uma coisa que nós vamos discutir aqui no dia de hoje, mas eu vou deixar para falar mais nas considerações finais. Vou passar a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes. Gostaria de cumprimentar os novos colegas, deputado Emigri, o presidente desta comissão, não teve que se ausentar, mas diante da nossa provocação, ele foi muito atencioso, muito compreensivo, muito maleável, né, para mudar, atendendo pedidos da própria Secretaria de Ambiente, mudando datas, queria cumprimentar o atual, agora presidindo aqui, o deputado Gustavo Santana, deputado Carlos Pimenta, Gil Pereira, deputado Duarte Becher, grandes parceiros do produtor, parceiros do cidadão, né, do povo mineiro, e que está aqui junto para nós debatermos. Queria cumprimentar também a Ana Carolina, também tem representado também o nosso Retro de Ambiente, nossa diretora do IEF também, Ana Amélia, né? Pode ser, Ana Amélia também atende, mas Maria Amélia. Maria Amélia, Maria Amélia. Como ela está nova aqui, ainda não identificamos bem ainda o nome do nosso representante também da agricultura, o EBIO, representando aqui a nossa FAENG, Federação da Agricultura de Minas Gerais, e todos os convidados, todas as pessoas que estão participando, inclusive deputados de forma remota, e também demais pessoas que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Nós sempre pregamos e praticamos, né, porque eu sou produtor rural, e tenho minha atividade já desde muito jovem, com 18 anos já tive meu primeiro sítio, e sempre me destaquei também como uma pessoa que, na defesa do meio ambiente, tanto é que quando o prefeito da minha cidade em Jacuí, eu tive até premiação internacional, na defesa do meio ambiente. Como deputado, a minha atividade final de semana, quando eu estou em Belo Horizonte, se você buscar na rede social, você vai ver. É o deputado que planta árvores em Belo Horizonte, um monte de árvores espalhadas aí, já fazendo sombra e cuidando do nosso povo belo-horizontino, né? Então é uma história, quando se fala em questões ambientais, tem uma história como produtor rural. Produzir e preservar. Isso sempre foi a nossa prática, né? É possível produzir, é possível preservar, mas é necessário preservar para produzir. Agora, até água demais faz mal para a saúde. Tudo tem que ter equilíbrio, né? No mundo aonde não se preocuparam com a preservação dos seus países, né? No caso da Europa, Estados Unidos, essa semana eu recebi aí um vídeo do Texas, não do Colorado, se não me engano, vocês devem ter recebido também a turma aí, aonde mostra imensidões nos Estados Unidos e aí perguntam assim, acha uma árvore? Não acha. No nosso Noroeste, no nosso Triângulo, no nosso Sudeste, é o contrário. Ache uma propriedade que não tenha árvore. Não tem. Então, hoje já é uma consciência completa do nosso produtor e sabemos que se nós não cuidarmos da nossa preservação, não tiver o equilíbrio, nossos produtos serão barrados. Já estão tentando barrar de forma desonesta, né? Sem ter nenhuma comprovação. Pelo contrário, criam-se narrativas que não é verdadeira. Mas nosso produtor tem feito diferente, tem feito bem feito. Agora, os excessos é que tem complicado. E do jeito que nós temos feito bem feito, bonito na preservação ambiental, nós temos feito bonito também, bem feito na produção e alimentando mais de um bilhão e duzentos milhões de pessoas pelo mundo afora e no Brasil. E se nós tivermos, tomamos café hoje, né? O jogo é da Faeng, né? É bem, nós tomamos café hoje porque tem um produtor rural, né? Hoje eu comi biscoito que vem do trigo, que vem da farinha, do bíblio, eu tomei leite, eu tomei iogurte, graças a Deus. Então, o produtor tá na nossa mesa, não só na minha, mas de todo mundo. Essa é a realidade. Eu confesso que, eu tô na população, eu não sou, eu me sinto mais novo que eu sou, eu tô com 61 anos, mas na política, na vida pública, desde 28 anos, quando me elegi prefeito a primeira vez. E nessa luta na defesa do meio ambiente, né? E como prefeito, eu tive, é que não tem tempo, eu contaria a história pra vocês dos empates com o meio ambiente. Um dia, eu que, só pra ser bem resumido, eu sempre gostei também de reciclagem, né? Eu não admitia ter o lixo jogado e queria reciclar esse lixo e vi uma usina de reciclagem criada pela Universidade de Viçosa. Num domingo, no Globo Rural, na segunda, eu já estava contactando, na terça, eu já estava lá em Viçosa, na outra semana, já estava iniciando e tá, tá, tá. E imagina a dificuldade que foi bem conseguindo o meio ambiente, a licença pra colocar aquela usina naquele lugar. E depois de pronto, eu não conseguia a licença de operação da usina, mas podia deixar o lixo jogado lá em qualquer lugar. Podia, isso podia. E aí, o pessoal aí que representa a Secretaria de Ambiente, Ana Carolina, IEF, qual que é o grande problema que acontecia comigo? Porque eu chegava na Secretaria e ele me dava um checklist, aí eu cumpri o checklist, voltava lá, aquele checklist tinha sido analisado por uma outra pessoa, aí já pedi um outro checklist. Ó que chegou na décima vez que já estava dessa altura, eu peguei aquilo tudo e joguei na mesa e falei que no outro dia a usina estaria operando. O secretário, o subsecretário na época, o Paulo Teodoro, Paulo Teodoro mesmo, né? Se alguém conhece, né? Desceu correndo, a moça saiu correndo, achou que eu ia agredi-la, que eu queria, não ia agredi-la, mas mandei para aquele lugar, vocês sabem para onde eu mandei? E falei que ali não era lugar de preservar o meu ambiente, sim, de acabar com o meu ambiente. Dentro de cinco minutos eu estava com a licença ambiental. Ana Carolina, eu tenho um respeito, um carinho por você muito grande, pela nossa secretária, por toda a equipe. E sei o tanto que você é uma pessoa flexível, uma pessoa do bem. mas isso tem, aí eu virei deputado, o nosso PSDB, achava que ia ser, agora tem gente com equilíbrio, foi pior ainda, José Carlos Carvalho, sentava com a gente aqui, ouvia, achava, agora resolviu, agora vai, piorava. E ele criou muitos adeptos nessa secretaria, infelizmente. Então, gente, tão grave quanto um desmatamento, como uma agressão ambiental, é fome também. Mas não precisa ter agressão para ter alimento, gente. Não precisa. Não mudou essa concepção de que o produtor, ele não é vilão, ele é herói. Vocês estão vendo aí, esse fertilizante triplicou de preço, comprei o ano passado a dois mil e pouco, agora é seis. Hoje eu recebi uma conta para pagar, lá na cooperativa, assustei com confiança, ela manda pegar lá. Assustei com o preço. Entendeu? O produtor vive isso, o mil já caiu, nós estávamos a sair mil reais, agora é sessenta. E esse produtor, pelo amor de Deus, eu tenho aqui umas fotos, é assustador, né? É assustador. Uma propriedade limpa, limpa, vou te mostrar. A pessoa não consegue plantar cento e tantos hectares e cada dia é o tal do checklist. Vem um checklist, vai lá, contrata um consultor, não, não ficou bom. Aí contrata outro consultor, não, não ficou bom. Contrata outro consultor, não, não ficou bom. Vocês querem que a pessoa fale? Trabalha aqui na Assembleia, chorou, vendo o pai dela na depressão porque não consegue explorar sua atividade. Então, sabe, gente, meus parceiros, o Brasil virou essa loucura, mas Minas é pior. E São Paulo, eu gosto desse ex-governador, eu acho um tremendo fanfarrão, mas teve atitudes certas nessas questões, foi forte. Acho que foi a coisa que foi bem. Então, sabe, gente, não dá para o cara de Goiás falar, não, lá em Goiás está melhor que aqui, né, eu queria o Jorge. Não dá para comparar e nós perdendo as comparações para todo lado. Então, tem que buscar esse equilíbrio. E a FAENC tem feito um grande trabalho, agora com a, na nossa, na nossa presidência lá, o Antônio Salvo, cara de um equilíbrio, competente. A Secretaria de Agricultura com o TAS, outra pessoa também, nós temos um carinho e um cara bom de serviço. No IMA, ele fez muito esse papel, o doutor Altino, não só prova, como é o professor, né, doutor Altino, da busca do equilíbrio. E tantas as vezes que foi até o IMA, as coisas se ajustaram. A Maria, a gente sabe da seriedade dela, mas puxa a vida, sabe da seriedade dessa menina aqui. Buscou-se uma pessoa para administrar o IEF, que a gente tem que falar bem. Tem que falar bem da sua pessoa, que ouve. Ô, gente, mas não dá, a safra está chegando. Então, eu falei até demais, seu presidente, mas para contextualizar, é que esse tal desse checklist, o tal, o tal, e tentar, tá um checklist, aí tal, tá bom, aí você faz, aí chega lá no IEF, chega nesse meio ambiente, não tem nem gente, não tem pessoas. Estão querendo em detalhes. Ô, gente, pelo amor de Deus, nós temos que ser prático, objetivo e qualquer produtor sabe. E quando você, às vezes, vai a uma polícia ambiental na sua propriedade, policial, que está acostumado com segurança, não é com ele, não tem dimensão de números, de resultado, de técnico. E aí, a coisa complica. E quando nós vimos em determinados momentos, onde tem agrônomos ou engenheiros nesses órgãos, tem sido muito mais fácil quando tem advogados. Advogados, não sei lá. Então, é isso. Então, o meu, essa minha, a forma que eu falo aqui dá uma impressão que você é oposição ao governo Zema. Pelo contrário, eu sou um cara, eu sou o Zema até debaixo d'água. E eu também tenho visto essa agonia do governador, essa ansiedade dele. E eu tenho pregado muito isso. Agora, o governador prega, mas o governo, na prática, não está acontecendo. Então, é isso. Eu agradeço muito e vamos continuar a nossa discussão aí, para ver se nós achamos um... Aí, eu não vou falar o meio termo, não. O termo certo, que é produzir e preservar. Muito obrigado. Agora passa a palavra ao deputado do Carlos Pimenta. Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, presidente, Gustavo. Quero cumprimentar os deputados aqui presentes, cumprimentar os nossos convidados para estarem aqui. A nossa subsecretária de meio ambiente, representando a Marília. Acho que a senhora vai ter uma tarde bem agitada, viu? Daqui a pouco nós vamos ter que colocar aí os pingos nos is dessa resolução da SEMAD do IEF. Mas seja bem-vinda. Eu acho que a gente pode travar uma boa discussão. Representante da Secretaria de Agricultura, aqui presente também, do IEF. Os demais convidados. Eu vou procurar ser bem sucinto nessa primeira fala, porque nós queremos mais é ouvir as pessoas que aqui estão, que vieram de longe. E eu quero cumprimentá-los a todos na pessoa do José Velino, que é o presidente do Sindicato Rural de Montes Claros. Na primeira fase dessa reunião, nós fizemos questão de apresentar um voto de louvor de congratulações e de reconhecimento a essas três entidades, a esses três pilares que têm desenvolvido um trabalho fantástico em defesa do agronegócio, da pecuária da região norte-mineira. Ao Sindicato Rural, na pessoa do José Velino, à Sociedade Rural, na pessoa do Moacir Baixo e à Codevaste, na pessoa do Marcão. São três órgãos, três instituições de prontidão e que têm feito uma diferença muito grande. Se não fossem eles, nós estaríamos aí hoje em uma situação bem lastimável. Presidente, é claro que nós vamos discutir essa resolução, mas de imediato eu gostaria de deixar claro que essa resolução trouxe e traz uma preocupação muito grande para o Estado todo. Nós estamos vendo aqui deputados de todas as regiões de Minas Gerais. Mas parece que essa resolução, ela teve um endereço, um alvo. Sabe aquele alvo que tem aquelas bolas, vai diminuindo a bola? Eles acertaram no meizinho daquela pequena bola que fica, que é o norte de Minas. Por quê? É claro que atrapalha todas as regiões, mas hoje em se tratando de conservação, em área contígua de conservação, o norte de Minas hoje, ele possui mais de 50% da sua área conservada. Conservada. E essa luta de divisar sempre o alvo do norte de Minas, ela não é agora não. Ela é de muito tempo. Quantas vezes eu, o Gil Pereira aqui, nós tivemos aqui nessa comissão, nessa casa, contestando aqueles estudos, sabe, bonitos, falando sobre mata seca, bioma da mata seca que pertence à Mata Atlântica, trouxeram até a Mata Atlântica para dentro aqui do Gerais, né? E foi uma luta para que a gente pudesse lutar, pudesse defender a nossa região. E quando eu achava que o IEF estava quietinho, estava mais calminho, né? Porque antigamente o IEF era o terror do produtor rural do norte de Minas, tinha até helicóptero, não sei se tem mais. O IEF tinha até os helicópteros que desciam, os técnicos lá, e pegava aqueles coitadinhos dos pequenos produtores, chegava a tremer os coitados lá, quando vinha aquele aparato, parece até os helicópteros da Rússia atacando a Ucrânia, era o helicóptero do IEF atacando o norte de Minas, e os coitadinhos do IEF ficavam ali tremendo, e as multas comiam soltos. Ah, mas esse pessoal multou aquela turma lá do norte de Minas, sabe? Aí o IEF deu uma acalmada, parece que aquela saga terrível de prejudicar a região, de evitar que o produtor rural pudesse fazer uma rocinha de mandioca, era área já de plantações, todos os anos, às vezes faltava chuva, aquilo ali que criavam uma pequena capoeirazinha, e o pessoal ia lá para arrancar aquela capoeirinha lá, aquele negócio para plantar mandioca, chegavam os helicópteros do IEF, aquela turma, aquele batalhão do IEF lá, e ó, multa em cima do povo lá do norte de Minas. Aí vem essa resolução, e essa resolução, ela não teve em nenhum momento, ela teve qualquer tipo de discussão nessa casa. Nós não participamos em nada, a Assembleia e a Comissão de Agropecuária foi absolutamente ignorada, porque resolução é canetada, que se dá aí, né? E essa canetada, ela também aconteceu e resultou nesse monstrengo, nessa ameaça, uma ameaça provocada pela caneta de técnicos e como disse aí o do Antônio Carlos Arantes, né? É, parece que essa SEMAD aí, é, eles fazem lá uma resolução e depois passa para outra, outro órgão, passa para outra pessoa e eles acham que é pouco e mete a caneta em cima. E essa resolução, ela, essa resolução conjunta, SEMAD-IF 3102, 2021, do ano passado, ela, é só para resumir aí com a concordância do Zé Velino, que nos encaminhou através de um estudo muito bem feito, eu gostaria de pontuar alguns pontos, algumas questões, Zé, você vai falar sobre isso também, que, que, que ferem de morte a nossa região, mas ferem de morte mesmo, porque ali nós temos aquelas áreas bonitas e quem preserva as áreas bonitas do Norte de Minas são os produtores rurais, porque a área de proteção ambiental oficial, elas hoje, elas são invadidas, elas são desrespeitadas, o Estado e a União, eu tô falando assim, mas olha aqui que tá um deputado que apoia o governo Zema, mas eu não podia ficar calado não, gente, e em nenhum momento eu me calaria diante disso aqui que nós vamos discutir hoje, e essa resolução, ela traz alguns pontos preocupantes, e eu gostaria de poder numerá-los rapidamente, presidente. Primeiro ponto, uma resolução que não careceu de nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de aprovação, de participação do poder legislativo, muito menos dos representantes do homem do campo, dos trabalhadores rurais, dos agropecuaristas. Primeiro ponto, uma única campanha de fauna, ele pode custar cerca de 20 mil reais, valor impraticável para produtores rurais mineiros. A turma lá, a gente tá vendendo almoço pra comprar janta, com essa pandemia que teve, né, fechando muitas vezes mercados, aquelas áreas lá, os coitados lá, tava até desestimulado pra plantar. E qualquer tipo de interferência aqui vai custar a qualquer produtor rural lá, no mínimo 20 mil reais. A regularidade rural, ela é onerosa, é uma onerosidade excessiva, e excessiva redução de sustentabilidade. Isso leva a uma tendência à ilegalidade, porque o coitado ali vai entender de que se ele for dentro do caminho certinho, né, se ele for responder, ele não vai ter como sobreviver lá na nossa região e dos pequenos produtores. Certas imposições não implicam qualquer vantagem prática real para a proteção ambiental, porque eles já, eles já preservam o meio ambiente. Não é Estado que preserva o meio ambiente, não. O Estado muitas vezes apresenta leis, eu lembro aí de um projeto verde, que remunerava os produtores rurais, que preservava acima do que ele é imputado pela lei, e eles preservavam, já já vinham preservando e capricharam mais na preservação e não receberam dinheiro, deram um cano nos produtores rurais, que é projeto do, 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 de, 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 de pagar pela preservação a mais. É uma violação à liberdade econômica e a função social social da propriedade rural. Isso aqui não teve discussão. A liberdade econômica, a preservação da função social. O Estado passa a ser dono das matas. Isso aqui está parecendo mais o comunismo. Passa a ser dono da fazenda. Eu sei que manda na sua fazenda, não, você não pode plantar nada. Você não pode roçar uma manga, você não pode roçar nada, porque vem aí a turma da caneta. É uma análise comparativa de outros estados com biomas totalmente distinto de Minas Gerais. Eles pegaram os biomas da Amazonas, da Amazônia, e fizeram uma lei baseada em biomas que não está aqui na região, é lá pra frente. Isso que está falando sou eu não. Foi um estudo muito bem feito, muito bem elaborado por técnicos do sindicato rural e da sociedade rural. Há uma complexidade dos dados e dos estudos. Isso vai aumentar ainda mais o passivo processual administrativo. Olha, pra você poder ter uma licença hoje, já demora uma infinidade, uma eternidade. Isso aí vai acumular mais, sabe? Sabe aquele monte de processo que fica em cima das mesas? Hoje já não cabe mais, vai para as gavetas, né? Isso vai trazer uma burocracia maior. É um retrocesso. Primeiro, porque negligenciou estudos existentes aqui em Minas Gerais, não é estudo lá de outros biomas, não. Sem critérios metodológicos e sem pesar os custos, né? Do que isso vai implicar. Vamos lá, acabando. O Ministério Público de Minas Gerais, o IBAMA, não exigem este nível exagerado de restrições para intervenção ambiental. E olha que o Ministério, o Ministério Público Ambiental, ele é muito rigoroso. Mas na nossa lei, pô, está bem acima, né? A lei mineira está acima da lei federal, está acima de tudo isso. Minas Gerais é um desestímulo aos produtores que querem vir aqui e comprar terras para poder irrigar, para poder plantar, para poder aumentar, para poder potencializar o nosso agronegócio. Há uma insegurança jurídica em cargos estatais repassados ao produtor rural, sem incentivo e sem uma discussão prévia. Há uma insegurança alimentar, principalmente nessa crise econômica, né? Que nós estamos precisando, é de comida, nós estamos precisando é aumentar a produção agrícola de Minas Gerais. Terminando, prejudica a maioria das famílias mineiras, diminui os empregos e reduz as arrecadações fiscais. Há uma burocratiza e desestimula o investimento no agronegócio de Minas Gerais. E, finalmente, falta o diálogo com o setor na esfera pública e na esfera privada. Isso aqui é o que resultou. Se você pegar essa resolução, sabe? Pudesse fazer igual a laranja, passar no espremedor de laranja, resultou nisso aqui. Isso aqui é terrível para a nossa região. É terrível para Minas Gerais. E eu quero me solidarizar com o nosso presidente, o presidente Grilo, deputado Grilo, de que a gente precisa ter uma discussão. A Comissão de Agropecuária tem que estar na rota das discussões. Meu Grilo, atropelaram essa comissão, porque não passou em nenhum momento qualquer tipo de debate, de público, de audiência pública. fizeram o negócio lá, não sei como, e resultou em tudo isso. Então, eu peço desculpas pelo seu exagero, mas eu falei o que meu coração estava se sentindo. E nós não vamos aceitar que isso seja trazido da forma como foi, goela abaixo, sem uma discussão e prejudicando os produtores rurais de Minas Gerais, principalmente do Norte de Minas e do Vale do Jequitioia. Muito obrigado. Gostaria de pedir desculpas aos convidados, aos colegas, pela minha ausência rápida, mas deve ser considerada. E aqui registrar a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Uberaba, vereadores Mar Marão, que nos honram, nos honra com a sua presença. Dando sequência à voz, a voz dos senhores deputados, eu passo a palavra ao deputado Zé Reis, que se encontra presente na comissão. Muito obrigado, presidente, deputado Elegrilo, a quem muito bem conduz os trabalhos nessa comissão. A todos do sertão, especialmente, cumprimentar aqui nosso presidente Ziavelino, presidente dos sindicatos produtores rurais de Montes Claros, representando todo o Norte, da mesma forma, recebi mais cedo da presença aqui de Alberto, melhor, de Vandir, de Arinos, da mesma forma de Alberto, lá de Januário. Enfim, todo o Estado de Minas Gerais que discute nesse momento a resolução SEMAD-EF 3102, que nos pegou de certa forma de surpresa. Sou governo, sou base, sou governo Zema, mas não posso deixar de trazer o meu descontentamento com essa resolução. Resolução que nos pegou de surpresa, eu que sou da roça, eu que sou roceiro, eu que, assim como nas palavras do nosso querido vice-presidente Antônio Carlos Arantes, um apaixonado pela desenvoltura da agricultura, pelo desenvolvimento sustentável, e via na sua fala falando verdadeiramente com coração. Da mesma forma, é meu parceiro Carlos Pimenta, conhecedor de longas datas, o desenvolvimento e os trabalhos, juntamente com o Gil, que vejo da mesma forma, representando o Norte de Minas. E, tão especial, também abraçar a Ana, subsecretária de regularização ambiental, leve meu abraço à secretária Marília, e da mesma forma, a Maria Amélia, que a conheci recentemente, arretada, diga-se de passagem, na condução dos trabalhos do IEF, citam todos que nos assistem pelas comunicações, pelos meios de comunicações. E aqui, como diz, embora sendo base, o governo não posso trazer, não posso deixar, desde a sua publicação, 26 de outubro de 2021, quando reuni ali, naquela ocasião, estávamos voltando de uma determinação do governador Romeu Zema, quando lá esteve em junho do ano passado, na cidade de Januária, e ali ouvindo dos nossos produtores de Jaiba, nossos produtores de Chapada Gaúcha, as diversas argruras que vinham, mesmo com a sua reserva legal, mesmo com o parque estadual, mesmo com a APA, mesmo com todo o arcabouço de reserva, ainda a gente tentando dinamizar a licença, dinamizar o trabalho, e logo naquela ocasião, voltando da presença, com as sugestões para melhor desenvolvimento do agronegócio, desenvolvimento sustentável, me aparece essa resolução. Naquela ocasião, levamos nossa indignação, e a secretária Marília nos explicou umas questões internacionais, legislação federal, que impunha a obrigação de regulamentação perante o Estado, mas nos prontificou, naquela ocasião, dar um novo reestudo dessa análise. E eu fico feliz do parlamento posicionar fortemente nesse dia de hoje, fortemente nesse dia de hoje, e, da mesma forma, trazer a presença do Estado para justamente permitir, e aqui destaco também o papel importante que vem desenvolvendo a FAEG, desenvolvendo de forma muito precisa nessas discussões que eu tenho certeza que daqui sairemos encaminhamentos, que daqui sairemos aprimoramentos por essa resolução, afinal de contas, é uma resolução que venha simplesmente atender o aspecto internacional e o aspecto da legislação já existente, da legislação federal. Não adianta a gente sonhar em revogar uma legislação federal no dia de hoje, e não vamos. Se falássemos isso, estaria mentindo. Mas, é possível sim, adequar a realidade, adequar a realidade do homem do campo, adequar a realidade das licenças, e aqui eu não posso deixar de externar a minha gratidão à secretária Marília, com toda a sua equipe, uma equipe como o nosso deputado Carlos Pimenta, até então, nós que vimos do sertão, muitas vezes a gente olhava para o meio ambiente, olhava e via um monte de unhas, de unhas e de canetas muito fortes, afim, simplesmente, de ferrar o produtor, simplesmente, de embargar, simplesmente, de levar ali o rigor extremo da legislação. E nós vimos, no governo atual, do governo Zema, inclusive, muitas vezes, perseguido, como nós vimos, o empreendimento da Heineck, por uma questão ambiental, de uma legislação federal, caçou uma licença do Estado de Minas Gerais, trazendo milhões de prejuízo, trazendo desconforto, trazendo, enfim, atrasos nesse investimento, mas, atendendo a legislação, mas, de forma corajosa, a secretária Marília, uma servidora dinâmica, juntamente com todos os seus servidores, trazendo essa nova roupagem ambiental, que somos, sim, a favor do meio ambiente, mas também somos a favor do ser humano, somos a favor da produção, somos a favor do desenvolvimento sustentável, somos a favor do equilíbrio, que não há que se falar no seu desmatamento internacional, e nós pagarmos a conta de agora, pagarmos a conta dos últimos 100, 200, 300 anos. E nós, lá na, que estamos na ponta, o cidadão já está preservando os seus 30, 40, 50% da propriedade, e agora inviabilizar por meio de estudos caríssimos, o meio de estudos que inviabiliza qualquer produção. Então, por isso, trago aqui o meu descontentamento com a portaria, trago aqui já a boa notícia, que eu tenho certeza absoluta, que nos próximos dias estaremos anunciando as boas novas de aprimoramento, de evolução, mas trago aqui também os meus parabéns a essa equipe dedicada, que sabe ouvir, e está mudando a roupagem desse meio ambiente, que era surdo, cego, e apenas tinha caneta para multar, embargar, para ferrar o produtor, mas que traz esse meio termo, esse equilíbrio, equilíbrio difícil, que, afinal de contas, meio ambiente, direito difuso, meio ambiente, tem legislações federais, tem pactos internacionais, que precisam ser cumpridos, porque nada adianta a gente produzir nosso leite, nosso queijo, nossa carne, nosso grão, e o navio encostado aqui no porto, não poder embarcar, não poder levar para o mercado chinês, para o mercado internacional, sob pena de um carimbo de sangue, um carimbo de quem descumpre a legislação. Não queremos isso, mas, com certeza, essa audiência é muito produtiva, presidente Alegrino. Parabéns pela condução dos trabalhos até aqui, conte comigo, eu que sou do sertão da minha querida cidade de Januária, barranqueiro que sou, mas, ainda pouco, estarei em Montes Claros, discutindo as questões da área da Sudende, juntamente com o nosso superintendente, que vem exclusivamente para atender o Estado de Minas Gerais, mas não posso aqui deixar de trazer o meu descontentamento com essa resolução específica, não posso aqui deixar de externar o meu comprometimento com o setor rural, produtivo, de quem quer produzir, o principal lema do nosso governador, ou seja, não atrapalhar quem quer investir, não atrapalhar quem quer produzir, trazendo também essas boas notícias que com certeza sairemos dessa casa desse dia de hoje com novas evoluções e trazendo a coragem, os parabéns dessa equipe, essa equipe nova de gestão perante a Secretaria de Meio Ambiente que vem tocando, que vem ouvindo e que vem trabalhando para desenvolver o Estado de Minas Gerais. Parabéns, Eli, parabéns, equipe do Meio Ambiente, parabéns, produtores, pela mobilização, parabéns, produtores, para nos tocar no zap duas da manhã, três horas da manhã, afinal de contas, nós somos os ouvidos de vocês e cabe a nós, a nossa obrigação, poder trabalhar diuturnamente para que possa desenvolver bem as suas atividades lá na ponta. Conte comigo, forte abraço e que tenhamos um ótimo e produtivo dia. Obrigado, deputado. Passo a palavra ao deputado Gil Pereira. Bom dia a todos e a todas. Saudar nosso presidente Alegrilo, a pessoa dele, os nossos companheiros de parlamento, saudar a Ana Mota, essa subsecretária que tem feito um belo trabalho, quero falar dela daqui a pouco, saudar a Ana Mota, o Pedro, a Maria Amélia, saudar principalmente o Zé Avelino Pereira Neto, que é o nosso presidente do sindicato, na pessoa sua, Zé, saudar todos pecuaristas, agropecuaristas do Norte Minas, você, o Moacir, que tem feito um belo trabalho, o Lucélio, que vem da nossa bonitizeira, também, saudar a vocês. eu vou ser curto, presidente, ali, eu acho que o deputado Cássio Pimenta, o deputado Zé Reis, já explanaram muito bem a indignação desse decreto 3.102. o que nós queremos dizer para o governo Zema, e nós temos aqui apoiado todos os projetos bem-intencionados para Minas Gerais, especialmente do Norte Minas, e aqui eu quero louvar e dizer que já tive mais de duas dezenas de vezes com o governador Zema, levando projetos de energia solar para o Norte Minas, Tanto é que o Norte Minas hoje tem já a segunda maior planta de energia solar do mundo e execução da Brux, da cidade de Genaúba, são quase 3 mil hectares, 842 mega, agora está iniciando uma planta nova que é da Shell e da Brened, são 4 mil hectares, vai ser 1,4 giga de energia solar, solar e as plantas de energia solar de até 5 mega que fizemos o projeto de lei que é um estado, diga-se de passagem da federação, que isenta de CMS a energia solar de até 5 mega de geração distribuída. Hoje, Minas Gerais, de tudo que é produzido no Brasil, 5% da energia solar é produzido no nosso estado, em especial no Norte Minas, por causa da nossa lei. Então, mostrando aí, presidente Alegrilo, a nossa vocação para energia limpa, energia sustentável, energia que gera empregos, mas primeiramente a sustentabilidade. E esse decreto já foi bem explicado aqui, a nossa região é muito grande, cita ali nosso presidente buritizeiro. Três buritizeiros, três áreas territoriais buritizeiros, é maior do que o estado de Sergipe. Então, a área mineira da Sudene é maior do que o estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba juntos. Então, lá nós temos o pequeno produtor, o agricultor familiar, nós temos o médio produtor, o grande produtor, e todos não podem ser tratados da mesma forma. Então, nós queremos dizer que eu tenho certeza que a secretaria vai rever esse decreto, porque eu acredito na sensibilidade da secretária Marília, da subsecretária Ana, da Maria Amélia, porque a nossa região precisa produzir. e os pequenos produtores produzem e preservam o meio ambiente. Eles preservam as nascentes. Todos sabem da seca que existe lá. Esse ano, graças a Deus, choveu bem, mas são décadas de seca que trazem um prejuízo muito grande. E isso, esse decreto inviabiliza a produção. Quando a gente fala inviabiliza a produção, a gente está falando inviabiliza empregos, renda para o pequeno produtor. E são eles que fazem a riqueza do Norte de Minas. São eles que fazem a riqueza de Minas Gerais. Por isso, nós temos que tratá-lo bem. Nós temos que agradecer esses pequenos produtores, esses agricultores familiares, esses médios produtores e esses produtores que realmente produzem para que a gente possa ter uma boa alimentação. Digo essa passagem, alimentação hoje que está muito cara por causa dos insumos, por causa do petróleo caro, do óleo diesel caro. E nós precisamos, Estado como um todo, nós temos que facilitar a vida do produtor, não dificultar. Então, eu tenho certeza que esse decreto vai ter por parte da Secretaria do Ambiente, por parte da Secretaria Marília, da Secretaria Ana, do próprio governador Ana, da nossa subsecretária Ana e da nossa Maria Amélia, essa sensibilidade para mudar esse decreto, para facilitar e ouvir os produtores. Aqui, mais uma vez, da pessoa do Zé Avelino, nosso amigo, que já convida a todos a gente, primeiro de julho, vai ter, depois de três anos, a exposição que é uma das melhores do Brasil. Então, realmente, nós temos que parabenizar o Sindicato Rural, Sociedade Rural, todos aqueles que produzem e fazem a riqueza na nossa região, principalmente na geração de empregos, principalmente zelando pelo meio ambiente. Então, Zé Avelino, leva o nosso abraço, o nosso aplauso a todos do Sindicato Rural, da Sociedade Rural, de todos os norte-mineiros que produzem. E aqui, Ana, a sua pessoa, eu tenho certeza que a sua sensibilidade, e aqui vai a minha gratidão, porque toda vez que eu levo lá um projeto de energia solar, projeto sustentável, que gera emprego, você tem a maior sensibilidade de querer agilizar esses projetos. Então, a minha gratidão a você, Ana, por isso que você nos atende de domingo a domingo, sempre com a sensibilidade para gerar empregos. Então, eu quero pedir, através da sua sensibilidade, para que possa rever esse decreto 3.102, para que possamos continuar o norte-minas gerando emprego e alimentos de boa qualidade para toda Minas Gerais e para o Brasil. Muito obrigado. Bom dia, presidente. Agradeço o deputado Gil Pereira e passo a palavra ao deputado Duarte Bechi. Pois não, presidente. Senhoras e senhores, eu quero saudar aqui, além do presidente, os demais deputados, a representante do governo, os produtores que vieram muito de longe para participar desse debate importante e vou ser mais rápido do que foram meus antecessores porque a minha fala ela é tão somente uma manifestação desse parlamentar que já tem um trabalho iniciado em parte dessa discussão e que aguarda já há muito tempo um posicionamento oficial do Estado. Pois bem, nós fizemos uma audiência regional em Medina já tem mais de dois anos quando as ações que foram implementadas pela polícia que foram atribuídas aos produtores pequenos, multas, muitas delas que valem mais do que a propriedade da pessoa que estava explorando a sua terra de forma legítima não descumprindo a lei e houve naquela oportunidade e isso ficou muito asseverado que a polícia aqueles que foram lá para aplicar as multas fizeram essas multas sem o entendimento entre as próprias ações da secretaria e que havia dúvidas sobre a aplicação ou não dessas leis. O que é que nós acertamos naquela época? A ouvidoria do Estado através da sua AGE ela ficou de suspender todas as multas emitidas naquela oportunidade e que pudesse ser discutida cada uma delas com os produtores que foram naquela época com toda certeza eles foram naquele momento impedidos de continuar trabalhando e isso até hoje não aconteceu. Então está aqui conosco o senhor Tarcísio Fernando Félix de Assunção de Ascensão ele é empresário localizado em Maristela de Minas em Curral de Dentro está aqui ao fundo junto com ele também está o senhor Silvestre que já entende participou dessas ações e também doutor José Maria Lima que vem para poder nos brindar com uma explicação do que hoje representa a resolução 3102 e o que já teve de prejuízo para os produtores. Então eu quero muito rapidamente presidente dizer e concordar com meus antecessores é preciso discutir é preciso rediscutir é preciso reanalisar a resolução 3102 conjunta porque ela fere fere mortalmente muitos produtores que já estão na sua maioria caídos sem condição de produzir então na UTI muito bem lembrado então nós precisamos levantar a voz e o governo sempre diz e sempre diz em todos os seus pronunciamentos e eu quero aqui dizer que continuo confiando na sua palavra governador Romeu Zema que temos que facilitar o trabalho temos que facilitar a produção é fala do governador permanente então a fala do governador com essa resolução não estão caminhando juntas o governo fala e a secretaria faz diferente ou eu estou aqui para afirmar que o debate é façam o que eu falo mas não façam o que eu faço eu quero tirar essa dúvida porque se o governo é o dono da situação a consequência da sua fala tem que ser reverberada pela secretaria e o governo não pode ser diferente eu tenho recebido aqui inúmeros telefonemas do pessoal que trabalha em mineração dizendo que as respostas para eles estão sendo muito longas não existe resposta em tempo e hora e até um deles falou olha eu estou achando que tem gente aí no governo não é na secretaria secretaria é nas regionais que possam ainda estar respirando ares de governos passados que estão nos prejudicando porque não tem resposta será que está tendo interferência política que esse governo não está sabendo ou o governo está sendo passivo a gente viaja fui com ele diamantina quem estava em diamantina nos arredistava a fala do governador é sempre a mesma olha eu estou aqui para dizer que nós temos que produzir com responsabilidade estamos oferecendo toda essa condição a secretaria faz permanentemente essa vigilância não dando prejuízo para o produtor que quer produzir legalmente e nós estamos assistindo o contrário o governo impede que o produtor faça o seu trabalho diferente do que ele anuncia eu quero dizer mais uma vez confio no governador e estou dizendo o que ele tem falado mas a resposta da secretaria está sendo diferente nós fomos lá pedindo para suspender as multas e disseram que iam suspender as multas estão chegando para os produtores se vender a propriedade não paga a multa e quando ela foi aplicada houve-se um debate que ficou claro que quando aplicar a multa aplicar de forma equivocada havia dúvida entre os entes do governo que se poderia ou não se deveria ou não aplicar a multa então subsecretário eu faço aqui essa palavra não sou contrário mais uma vez ao governo eu só quero que o governo acerte o passo vamos trabalhar junto o que o governo fala aqui a gente na assembleia sabe o que ele fala está acontecendo e por sua vez as secretarias correspondem a expectativa que ele está criando e tem criado para todos nós então vamos rediscutir a resolução 3102 que é maléfica que tira a possibilidade de trabalho de renda e numa área que já é por si só muito carente muito dependente de políticas do governo então eu sou do sul de Minas fui prefeito de Campo Belo mas tenho trabalho em todo o norte Vale de Cunha o próprio chefe do nosso gabinete é de Medina está aqui como eu disse o doutor Tarcísio que é de Curral de Dentro eu tenho conhecimento da realidade e eu estou dizendo aqui que nós não devamos aceitar a resolução da forma que está discuti-la para depois ser implementada uma decisão que não tire do produtor o seu direito de produzir na sua terra eu deixo esse recado e vou estar com os senhores e as senhoras nesse caminho na busca da solução conta comigo muito obrigado presidente eu agradeço as palavras do deputado Duarte Becher gostaria de fazer uma pequena manifestação em relação a tudo isso eu fui informado que a secretária vai recuar de uma porcentagem de aproximadamente 70% do que foi colocado aqui primeiro nós precisamos saber se foi alicerçado no código florestal que já é muito importante já é exigente foi alicerçado tudo isso no código florestal ou a preocupação é só com lei internacional segundo meus cumprimentos aos meus colegas deputados que me antecederam a subsecretária Ana ao subsecretário da nossa secretaria de agricultura ao nosso representante da FAENG vice-presidente Éber do companheiro e meu vizinho do Triângulo Mineiro né cumprimentar Maria Amélia cumprimentar Maria Amélia é e dizer que essa foi realizada porque houve uma demora nós estamos sentindo uma peregrinação e eu tenho conversado com alguns produtores rurais e eles estão reclamando que não se resolve não se resolve a FAENG andou aguardando uma decisão da secretaria e eu tenho comigo que você pode errar mas volta atrás não é não é vergonha para ninguém você voltar atrás dos erros e se tem uma possibilidade de resolver pelo menos 70% das exigências dos produtores rurais me perdoe mas só 30% deveria estar nesse contexto os outros 70% nem deveria estar nessa resolução porque ela está atrapalhando a vida do setor produtivo vocês podem estar perguntando por que um delegado de polícia na presidência da comissão de agricultura olha eu não tenho um palmo de terra mas eu capinei roça com 8 anos de idade eu sei o que é trabalhar no setor produtivo eu sei o que é e quais são as dificuldades para o homem do campo principalmente o pequeno produtor pequeno produtor é meu pai tinha seis alqueiros de terra em perdizes e eu estou ouvindo aqui falar que ninguém quer investir em Minas Gerais ouviu o deputado colega Carlos Pimenta eu acho que é pelo contrário não em razão das ordens políticas que nós temos mas em razão das nossas terras se você for hoje no Triângulo Mineiro terra lá do Weber vale 400 500 reais o alqueiro mil o alqueiro hoje é terra as terras do Triângulo Mineiro estão nesses patamares isso é uma demonstração da importância de Minas Gerais então todo mundo quer as terras de Minas Gerais é o que nós precisamos é entender essa situação eu tenho comigo o que o secretário Dalles tem que ser a secretaria da agricultura o esteio ele tem que ser o alicerce de todos os produtores rurais de Minas Gerais eu não sei se ele foi consultado se foi discutido com a secretaria da agricultura essa resolução mas a secretaria de meio ambiente eu vou discordar do meu colega José Reis dificulta para todo mundo não adianta achar que você vai chegar e resolver você não vai resolver e nós como deputados representantes do povo de Minas Gerais não podemos aceitar essas condições e aqui nós temos que resolver nós vamos dar um prazo subsecretariano para que a SEMAD resolva o problema se não resolver nós iremos convocá-la novamente dessa vez uma convocação para que ela mesmo venha pessoalmente dar as explicações ouvi aqui atentamente Duarte Bessy Bessy dizer que o governo não é a política do governo se o governo tem empregado uma coisa por que o secretariado tem dificultado a vida do governo tem feito diferente e nós estamos hoje trabalhando numa condição numa condição que todo político começa a fazer vídeo começa a falar isso falar aquilo e se transforma em fenômenos eleitorais ora nós que somos pessoas inteligentes o povo mineiro é inteligente sabe distinguir uma coisa da outra sabe o que é trabalhador e o que é conversador então nós precisamos o governo está buscando essa solução então nós temos que exigir do governo quem é que tem que vir a essa casa essa comissão eu nem sabia eu tomei conhecimento há poucos dias dessa dificuldade dos produtores ou seja exigir levantamento topógrafo para poder dar uma autorização se um simples cocri pode resolver isso exigir que o cresce o mato em um ano aí tem que pegar uma autorização para ir lá tirar aquele aquela sapecha aquela lobeira olha não pode ser assim o governo tem que dar facilidades para o produtor rural então essa comissão vai estar aqui pronta eu disse ontem algumas pessoas e alguns produtores rurais principalmente que me ligaram eu não faço reunião tá aqui os meus colegas deputados que sabem eu não faço reunião para fazer outra reunião não faço decisão tem que tomar ser tomada na reunião eu espero que essas informações que me chegaram de que a secretária vai ceder algumas exigências dos produtores representados pelas entidades que os representam muito bem é para a gente não ter que fazer uma convocação subsecretariana para a secretária comparecer aqui eu não quero ser solidário quem erra e não volta atrás só volta depois de muito bater olha essa decisão podia ter se tomada há mais tempo não precisaria de pessoas do norte de minas do triângulo do alto paranaíba de noroeste mineiro ter que peregrinar até essa capital para discutir um assunto que poderia ter sido resolvido anteriormente então é essa minha fala quero deixar claro que entre eu tenho dito por aí por onde eu passo que entre ficar com o governo e com o povo eu fico com o povo e aqui entre ficar com o governo e ficar com o produtor que sustenta esse país que carrega o país nas costas eu ficarei com os produtores gostaria de passar a palavra a subsecretária Ana Carolina Mota da Albozo nome difícil eu gostaria de pedir ao deputado Carlos Pimenta bom dia a todos e todas senhor presidente em seu nome eu cumprimento a todos os demais parlamentares em nome da diretora geral do IEF em nome da diretora em nome da diretora geral do IEF senhora Maria Amélia eu cumprimento a todos os servidores desta casa em nome do representante da FAENG em cumprimento a todos os produtores rurais a quem nós temos maior respeito enquanto secretaria de meio ambiente ouvi atentamente a todas as falas colocadas pelos senhores infelizmente a secretária não pode estar conosco ela queria muito participar desse momento mas ela tinha uma agenda com o governador que não podia ser alterada e por isso lastimavelmente ela não pode estar mas em nome da secretaria de meio ambiente eu digo que sim é inteligente quando voltamos atrás e analisamos mas é importante levantar alguns fatos que fizeram com que essa resolução fosse publicada desde 2011 com a lei complementar 140 quando nos foi determinada a obrigação de zelar pela fauna e fauna nas intervenções que eram da federação era uma norma federal de fato nunca tinha havido uma resolução ou uma regra que fosse aplicável buscando desenvolvimento sustentável com o código florestal de Minas Gerais desta casa essa regra ficou cada vez mais forte e mais necessária em 2013 e ainda assim não fomos capazes de buscar uma alternativa que atendesse as nossas obrigações normativas atendesse as nossas questões de fauna e flora para o desenvolvimento sustentável e buscasse garantir ao setor agro silvio pastoril a viabilidade de manutenção com a resolução 19.005 tentamos mais uma vez e não obtivemos sucesso e de forma técnica estritamente técnica buscamos uma alternativa que fosse factível fazendo uma análise com outros estados tentando impactar o mínimo possível de forma geral ao produtor pequeno trazendo regras para cima de 50 hectares e aí buscando de forma macro que 88% desses produtores estaria abaixo desses 50 hectares buscamos achar alternativas para simplificação para aqueles pequenos tentando desonerá-los e ainda assim para os grandes produtores buscamos mais transparência mais viabilidade e menor discricionariedade porque nós sabemos dos nossos problemas e buscamos achar soluções e um deles é a viabilidade da discricionariedade maior onde cada um entende de uma forma e tenta aplicá-la e buscando a segurança jurídica tentamos reduzir essa discricionariedade e ainda assim trouxemos outros benefícios como processo eletrônico como a vistoria remota que agilizou muito nos processos como as questões que pudessem dar mais garantias ao setor produtivo e ao setor de fotovoltaicas que também foi trazido aqui então não posso deixar de falar da nossa preocupação inclusive trazendo para os grandes produtores e para os grandes produtores de energia fotovoltaica soluções fora dessa resolução para que pudéssemos achar um equilíbrio das nossas ações tecnicamente fizemos o melhor que pudemos naquele momento buscando os erros do passado tentando consertá-los buscando achar soluções para os problemas existentes e ainda assim não conseguimos atingir como trazido tudo aquilo que se esperava desde a publicação dessa resolução 3102 em outubro começamos a ouvir cada um daqueles que nos procuravam individual ou coletivamente esperando inclusive que ela em seis meses pudesse se mostrar quais os pontos que precisávamos avaliar todas as equipes de todas as pessoas que nos procuraram tentavam mostrar esses pontos aquilo que seria factível ou não e dentro das nossas limitações legais e da nossa técnica porque nós não podemos esquecer que servidores analistas precisam trabalhar dentro da técnica e dentro da norma a melhor que puder ser aplicada e é isso que nós valorizamos e buscamos em nosso trabalho do dia a dia servir servir a população com respeito com orgulho de fazermos parte do estado de Minas Gerais um dos maiores produtores e sustentadores da alimentação do Brasil e quiçá também do mundo mas trazer aquilo que é melhor para o estado então por certo todas as análises que têm sido feitas vão resultar sim numa avaliação conjunta para a melhoria dessa norma porque nós buscamos sempre a melhoria aquele que não busca evolução aquele que não busca o seu desenvolvimento não é merecedor de estar e fazer então todos nós seguindo as determinações do governador Romeu Zema que é incansável em buscar em nós o cumprimento de tudo aquilo que ele traz como diretriz seja cumprido governador nos deu uma determinação nós reavaliamos e estamos reavaliando e tenho certeza que chegaremos num ponto de equilíbrio aonde o desenvolvimento sustentável a proteção do meio ambiente e a garantia da produção sejam mantidas agradeço oportunidade me coloco à disposição muito obrigado agradecemos a doutora Ana Carolina de Mota secretária de regularização ambiental e apresentando esse ato a secretária Marília Carvalho de Melo nós temos aqui três representantes do secretário de agricultura o doutor Pedro o Ariel e o Weber eu gostaria de saber quem é que nós é do sistema FAENG ah não desculpa desculpa então é o Pedro e o Ariel então eu passo a palavra ao Pedro representando o secretário de agricultura muito obrigado deputado primeiramente bom dia a todos eu cumprimento os deputados os parlamentares presentes na pessoa do deputado Elegrilo que já não está aqui também na pessoa do deputado Carlos Pimenta que está presidindo cumprimento nossos colegas da FAENG na pessoa do diretor Weber do vice-presidente Weber nossos colegas de trabalho incansáveis cumprimento também nossos colegas servidores públicos de governo na pessoa da Ana Mota e da Maria Amélia e principalmente cumprimento os produtores rurais aqui presentes eu digo que é uma satisfação ver aqui muitos rostos conhecidos que vieram de longe para tratar de um assunto tão importante e tão relevante quanto o desenvolvimento sustentável no meio rural eu vejo aqui por exemplo a dona Rovena a Joyce que vieram da região de Paracatu de Unaí o Fernando que é nosso colega de Câmara Técnica onde a gente discute as questões da agricultura sustentável e da irrigação mas o ponto é o seguinte quando a gente pensa numa política de governo e na política que vem sendo feita no Poder Executivo o que a gente tem como diretriz hoje para trabalho diretriz na Secretaria de Agricultura é trazer o desenvolvimento rural sustentável para o setor e como é possível trazer o desenvolvimento rural para o setor o primeiro ponto é ter uma abertura de diálogo para ouvir o setor e todas as medidas que a gente vem tomando nesse sentido na Secretaria de Agricultura elas convergem para que a gente possa ter um espaço de fato para ouvir e atender todos aqueles que nos procuram e por que eu estou trazendo isso eu estou rememorando a última vez que eu estive aqui nessa casa a gente estava tratando numa outra audiência pública sobre questões também envolvendo o setor rural questões que eram trazidas que angustiavam o produtor que estavam há muito tempo consideradas sem solução ou de difícil solução e naquela época foi em novembro de 2019 se eu bem me lembro nós fizemos aqui eu fiz aqui alguns compromissos de trazer evoluções principalmente no que diz respeito ao tratamento ambiental das questões do setor isso foi feito no começo de 2020 final de 2019 foi criado o núcleo de gestão ambiental na Secretaria de Agricultura ainda pela secretária Ana e eu vim a ocupar esse espaço ela trouxe uma equipe de técnicos assessores técnicos extremamente qualificados para melhorar o diálogo por quê? porque por uma determinação do governador Romeu Zema não há como haver um diálogo qualificado com o público externo sem que a gente dialogue internamente no governo e de forma técnica sempre pautado pela melhor técnica seja na parte jurídica seja na parte de estudos ambientais então essa minha equipe pequena mas valente ela a gente tratou de se aproximar dos órgãos ambientais para manter esse diálogo constante na melhoria das normas para trazer os interesses do setor para trazer as angústias do setor e para que a gente pudesse conversar e dialogar para conseguir avanços no sentido da sustentabilidade sem estrangular os produtores rurais e isso vem sendo feito acho que com muito êxito eu tenho até a modéstia de dizer que poderíamos ter avançado mas poderíamos mas a gente se preocupa muito com tudo que está envolvido na sustentabilidade nas necessidades do produtor naquilo que o produtor busca hoje então a gente também se aproximou dos órgãos de representação a gente mantém esse diálogo constante tanto da parte técnica quanto com os atuais dirigentes da FAENG eu posso falar que a gente é muito feliz nesse diálogo que a gente vem estabelecendo para que a gente possa trazer esses avanços de forma sustentável agora entrando a gente pode falar de vários normativos que a gente teve de avanço como por exemplo a publicação do decreto do programa de regularização ambiental tão necessário para o produtor rural para que ele possa cumprir os dispositivos do código florestal a gente vem tendo avanços na análise dos cadastros ambientais rurais a gente vem tendo avanço em outras normativas ontem houve o seminário da proposta da política de pagamento por serviços ambientais vai beneficiar de forma diametralmente oposta ao que se pensa hoje o produtor rural trazer programas que possam pagar pelo serviço que o produtor de fato presta de preservação ao meio ambiente e nessa política que foi publicada também pela secretaria de meio ambiente a minuta foi proposta o núcleo de gestão ambiental e a secretaria de agricultura tiveram participação ativa na elaboração na discussão e a gente pode falar até que foi um trabalho conjunto que foi apresentado com muito amadurecimento agora para que a gente possa ouvir os atores externos e a resolução 3102 até pelo histórico dela de ter sido revogada por um ano e depois ser publicada por questões administrativas transição de gestão com a entrada da secretária Marília a quem eu tenho que agradecer também por sempre estar primando pelo diálogo por ouvir o setor por sempre nos atender quando a gente precisa essa resolução foi um ponto fora da curva é isso que a gente pode dizer e que foi de uma dificuldade que a gente teve de dialogar pelo nível de comprometimento e de profundidade técnica que a resolução tinha e de fato a gente só foi ter a dimensão dos impactos depois que a gente começou a receber o tempo todo os produtores reclamando da dificuldade dos custos da complexidade que teria para tratar aquela resolução e desde então por determinação do governador a gente foi ouvido à época pelo secretário-geral os produtores foram ouvidos lá em fevereiro no governo e desde então a gente vem trabalhando de acordo com as propostas que foram apresentadas pelo setor eu já vou encerrar minha fala de acordo com o que foi apresentado pelo setor e a gente pode dizer que houveram muitos avanços na norma muitos avanços foram feitos desde que o diálogo foi iniciado e que esses avanços essas discussões foram feitas em tempo recorde que é uma norma dessa complexidade para que ela seja alterada de forma a não desrespeitar a legislação e não criar problemas futuros de insegurança para o produtor ela precisa ser estudada e é isso que a gente vem fazendo estamos otimistas pelos avanços pela posição que a secretaria de meio ambiente adotou como bem falou a Ana Mota aqui de rever aquilo que precisa ser revisto e eu acredito que a secretaria de agricultura está atuando junto como governo para que a gente possa chegar a um denominador comum que possa entregar aos produtores aquilo que de fato seja compatível com as suas diferenças com as suas possibilidades é isso muito obrigado passo a palavra Maria Amélia, diretora do IEF Boa tarde a todos cumprimento o presidente da mesa o deputado Eli Grilo, em nome de quem cumprimento os demais dizem que falar por último é ótimo, né gente? porque já falaram tudo mas de fato eu queria fazer algumas considerações que de fato o diálogo é importante, muitas vezes a gente tem toda a técnica todo o conhecimento da legislação porque a gente também tem que cumprir determinações de uma legislação federal que está fora da nossa governança mas as vezes a gente não vê o impacto da ponta e as vezes não é por falta de diálogo, de estar aberto ao diálogo e à discussão mas é porque não saber como é que funciona como é o dia a dia de quem está lá, tanto executando a norma e tanto quem está cumprindo e essa é uma grande dificuldade as vezes e a gente tem que fazer as vezes a meia culpa de antemão, né? pra quem não sabe eu sou baiana, só sete meses no estado de Minas e o que eu mais gostei em função até da publicação da norma, porque logo que eu cheguei essa norma foi publicada é ver como os setores Unidos podem chegar a um denominador comum então foram quatro dias de discussão com CEAPA FAENG a equipe do CISEMA que aí é a casa o IEF e a CEMAT e como a discussão e aí eu vou fazer as vezes da palavra do presidente Toninho com o coração aberto porque a gente precisa chegar a um termo do meio e é com muita satisfação que saímos ontem de uma reunião na certeza que a gente conseguiu esse termo do meio então acredito sim que o resultado é muito positivo e com a construção das representatividades não só do meio ambiente mas da Federação da Agricultura e da CEAPA também então assim eu acho que é um a gente está inaugurando um novo momento na verdade em que esse diálogo principalmente com o setor da agricultura aberto então assim reforço o nosso comprometimento a Mariana Ana Paula o Jadir que está aqui presente também de que esse diálogo tem que ser recorrente que a gente faça disso um ato contínuo então isso assim é um comprometimento nosso hoje da Secretaria de Meio Ambiente para melhores resultados então eu acho assim a gente conseguiu de fato a equipe está de parabéns eu acho que a gente conseguiu um termo do meio muito obrigada obrigado Maria Amélia passo a palavra ao representante vice-presidente da FAENG Helber Bernardes de Andrade deputado antes da minha fala eu queria que a nossa equipe técnica representada pelo nosso advogado fizesse uma pequena exposição se for possível pode ser ele está inscrito aí também tem como que é o nome dele Fábio não está escrito não mas nós vamos dar cinco minutos para você pode usar lá embaixo quem deixou senhor presidente eu gostaria você se identificasse e usasse de cinco minutos da nossa da sua fala obrigado senhor presidente meu nome é Fábio Henrique Vieira Figueiredo sou advogado militante na área de meio ambiente e auxiliei o sistema FAENG na análise dessa norma dessa resolução que hoje é objeto dessa reunião gostaria então de cumprimentar todos os deputados na figura do senhor bem como a doutora Maria Amélia doutora Ana Fernando Baliani que participaram de forma muito efetiva dessas discussões que basicamente deputado Antônio Carlos representaram um esforço numa análise regulatória do impacto regulatório daquela medida do nosso lado fizemos um estudo que não foi só jurídico a gente está acostumado com advogado falando demais de norma ambiental mas por outro lado a gente tem também que avançar sobre as questões técnicas da dificuldade que os técnicos em campo encontrariam para executar os estudos demandados e acredito que foi possível convencer a secretaria de que haviam pontos que mereceriam um certo avanço e a doutora Ana foi muito sensível nesse aspecto de compreender essas dificuldades e por outro lado também do nosso lado entendemos que a secretaria também tinha suas limitações especialmente aquelas relacionadas à lei da Mata Atlântica que felizmente não envolve o maior foco da reunião aqui de hoje lá para o norte de Minas mas eu acredito que as discussões que tivemos aqui eu esqueci do Flávio desculpa o Flávio com o IEF com a CEMAD com o CISEMA de forma geral com o Pedro da CEAPA elas estão nós estamos muito otimistas com que chegue a um bom termo lógico aguardamos aí a norma que virá possivelmente alterada em decisão de Estado mas acreditamos que avançamos muito nessas quatro reuniões técnicas citadas pela doutora Maria Amélia seria basicamente isso seu presidente obrigado agradeço doutor Fábio agora sua vez Heber muito bem muito obrigado deputado Grilo quem eu cumprimento aqui um baluarte aí na na defesa dos interesses do setor produtivo seu nome também quero saudar todos os deputados que aqui já se pronunciaram estiveram aqui estão aqui cumprimento a Ana Maria Amélia aqui do governo o nosso amigo Pedro da Secretaria de Agropecuária toda a nossa equipe técnica do sistema FAENG as nossas associações aqui muito bem representada aqui vejo tantos aqui Fernando e tantos outros aqui e que foi falado aqui nesse diálogo o quanto que o diálogo é importante para se chegar a um denominador comum e parece que tudo se caminha para isso né e desde o princípio quando tivemos tomamos conhecimento dessa medida realmente ela nos causou transtorno surpresa não era isso que esperávamos fomos pegos de surpresa talvez por uma falta de de comunicação de talvez de que a gente pudesse conversar mais e mas importante é que voltamos a conversar sobre o assunto o governo nos deu oportunidade convidamos os nossos sindicatos rurais aí representado em quase 800 municípios as nossas associações o diálogo foi amplo muito bem debatido tanto técnico quanto propositivo e eu acho que o sistema FAENG de qualquer forma procurou estabelecer aí esse diálogo franco né muito propositivo em favor do produtor rural que é a nossa maior sustentabilidade né vamos vamos dizer assim porque se tomamos um glorioso copo de leite de manhã cedo um café se temos duas ou mais prato de alimentação por dia é porque o produtor rural levantou às cinco ou às seis da manhã seja com o pé no barro ou com o pé na poeira para produzir alimento com muita dificuldade e o que nós esperamos da porteira para dentro é do apoio do governo das nossas autoridades para que o produtor tenha condição de fato de produzir e produzir bem é o que nós sabemos fazer produzir alimento de qualidade e queremos produzir com sustentabilidade mas também com preço bacana que possa chegar também à mesa do consumidor do trabalhador principalmente nós que estamos no meio urbano nós precisamos muito de quem está lá no campo então é preciso ter um olhar mais atento ao homem do campo que a gente possa de fato manter esse diálogo o governo e aqui essa casa muito bem representada pelos nossos deputados que aqui estiveram e tantos outros que não puderam estar que abriu esse diálogo para que a gente pudesse chegar de fato num consenso aqui eu agradeço viu deputado Grilo em seu nome todos os deputados que aqui tiveram e que deram aí a sua a sua fala em favor do setor produtivo para que a gente pudesse construir junto com o governo uma proposta ideal para que a gente possa construir continuar produzindo com sustentabilidade dentro da lei já foi muito bem falado aqui nós temos um código florestal muito bem elaborado o produtor rural não quer sair hora nenhuma da linha queremos produzir dentro da lei mas não podemos também dificultar já temos muitas dificuldades no percurso aí da da nossa vida então é preciso ter aí um pouco mais de de zelo com o produtor rural eu queria aqui agradecer mesmo é uma fala de agradecimento aqui por essa oportunidade bacana que a Assembleia pôde nos proporcionar esse debate muito construtivo aqui entre o sistema produtivo o sistema FAENG o governo e a Assembleia eu agradeço a todos aqui e Deus abençoe a cada um muito obrigado Zé Velino presidente do sindicato rural de Montes Claros bom dia a todos e a todas em nome do deputado Grilo gostaria de cumprimentar todos da mesa mas em especial eu gostaria de agradecer ao deputado Carlos Pimenta deputado Gil Pereira deputado Zé Reis que esteve aqui também deputados que nos apoiam sempre estão ao nosso lado do Norte de Minas defendendo as nossas causas e sempre lutando pela nossa região diante de tudo que já foi como diz a nossa dona Ana Amélia falar por último tem essa grande vantagem que às vezes já foi praticamente debatido e discutido é uma preocupação que nós temos no Norte de Minas que é uma região que onde hoje nós temos praticamente 53% do seu território preservado e gostaria de trazer uma observação ao Estado principalmente a Secretaria de Meio Ambiente que é uma região eu acho que o Estado de Minas ele não deve ser tratado como um todo eu acho que cada região do nosso Estado tem as suas especificações e as suas realidades totalmente diferentes se você comparar por exemplo o Norte de Minas com o Triângulo com o Sul de Minas com a Zona da Mata lá não se discute em supressão porque lá já foi suprimido tudo então eu acho que toda vez que for sair uma resolução um decreto eu acho que vocês teriam e tem por obrigação de ouvir o setor produtivo o setor envolvido nessa situação porque você soltar uma bomba e ela depois agora a gente vai apagar essa bomba se gasta muita energia se perde tempo e as coisas tem que caminhar de formas diferentes eu acho que mais democrática né para que o governo não sofra tanta tanto desgaste eu acho que se fizer uma pesquisa aqui o governo Zema ele deve ter quase 90% dos votos inclusive o meu mas na prática a coisa não está funcionando muito bem mas de toda forma eu como representando os produtores rurais do Norte de Minas lutando por essa causa a gente agradece essa mudança de atitude do governo de ter feito essas reuniões estado ontem na FAENG discutindo e revogando a maior parte das decisões que foram tomadas através da resolução 3.102 e acho que é por aí mesmo é com conversa é com diálogo e que a gente consegue chegar a um denominador e que consegue melhorar porque pensam bem todo produtor rural já tem por obrigação de deixar 20% do seu território de área preservada ele já não pode tocar naquilo ali e o restante você pega o Norte de Minas se você deixar dois anos uma área antropizada ela parada no terceiro ano você tem que pedir licença para desmate porque é uma região que a a mata ela evolui a vegetação evolui de uma forma muito rápida então é um problema para o produtor rural e que muitas vezes ele não faz por questão econômica financeira simplesmente por isso ele não tem condições de fazer naquele ano ele tem que deixar para o ano seguinte e no ano seguinte vem todo esse problema da legislação ambiental então eu acho que o caminho do diálogo da conversa levar isso para regionalizar eu acho que seria muito importante a regionalização do setor ambiental dentro do estado seria uma sugestão que fica aí para vocês né Ana e para que a gente possa sempre estar discutindo e ouvindo também lá na base lá nos sindicatos lá nas associações né na região nós temos por exemplo no norte de Minas nós temos regiões diferentes quando você vai para o lado do São Francisco você já muda um pouco o aspecto da vegetação e das necessidades nós vemos multas absurdas de proprietários agora recentemente que foram multadas em 8 milhões de reais que a propriedade dele vale 2 como é que ele vai pagar isso questão de excesso de legislação de multa de punidades então fica aí o nosso agradecimento por ter vocês participado dessas reuniões voltado no sentido de melhorar e eu acho que isso não é problema nenhum para ninguém como foi dito aí por diversos deputados né aí aproveito novamente para agradecer o apoio dos deputados Carlos Pimenta Gil Pereira Zé Reis de todos os demais pares para que a gente possa continuar desenvolver da nossa região o nosso estado muito obrigado obrigado pela ordem seu presidente obrigado Zé Velino pela ordem presidente prazer muito grande sempre ouvir você como representante do norte mil pela ordem deputado Antônio Cásarantes Zé Velino acabou de fazer uma manifestação aqui por sinal bastante coerente José e concordo plenamente que tem que tratar não dá para tratar desiguais de forma igual assinando embaixo talvez a forma dele colocar ele não tenha conseguido expressar quando ele diz que o sul de Minas já suprimiu tudo não é verdade pode ter suprimido aquilo que é possível suprimir entendeu mas o sul de Minas se tem uma região que hoje preocupa muito com preservação e não tem essa questão de falar que já suprimiu tudo não mas eu acredito que você não falou dessa forma mas o que era possível lógico aquilo que estava primeiro que é uma região que já está há muito mais anos na produção agropecuária naquele tempo era diferente mas hoje até pelo contrário hoje o sul de Minas tem plantado muito mas ainda tem muita preservação sim inclusive tem sido modelo de várias propriedades do sul de Minas mas não tenho dúvida que a questão quando se fala de norte a gente tem que ter muito cuidado mesmo não dá para unificar pensamentos não mas o sul de Minas não está o pessoal que já suprimeu tudo eu falo por mim minha propriedade hoje tem mais de 30% que é totalmente preservado inclusive a área que eu fiz questão que não era preservado e hoje já virou fronessa mas não é só eu não isso é muita gente muito obrigado presidente eu quero também pedir a quesença de vossa excelência primeiro para cumprimentar o nosso amigo Zé Avelino pela sua fala eu ia falar no final mas diante da manifestação do Antônio Carlos eu acho que sem querer criar nenhuma polêmica mas é só para pegar dois tópicos aqui um quando o presidente da casa diz que lá no no triângulo a área bem valorizada e é mesmo um alqueiro lá custa 400 mil reais é porque no passado Zé Grilo isso mudou muito eles plantavam lá no triângulo e preservavam no norte faziam a compensação de preservação no norte porque lá no norte de Minas o alqueiro lá em alguns locais não chega nem a 10 mil reais o alqueiro então eles faziam as compensações lá no norte de Minas parece que mudou eu queria eu quero muito que as nossas terras custem 400 mil lá no norte mas nós estamos muito distantes de tudo isso e quando ele falou da não é devastação não Antônio Carlos isso é historicamente ao longo dos tempos nós sabemos que a preservação do sul de Minas na média ela hoje se chegar a 10% é muito se chegar a 10% é muito a não ser que você considere plantação de café como preservação ambiental mas na verdade é essa a preservação hoje ela está no norte nós temos 57% da área preservada lá no norte de Minas e é por isso que eu disse que esse decreto ele ó a pontinha da flecha foi lá para a região e essa equidade que você falou Zé Vendê é muito importante a equidade é tratada desigual aos desiguais porque lá se você hoje faz qualquer tipo de supressão de qualquer estágio das matas a caneta pesa lá mesmo então nós estamos querendo é que se chega a esse consenso queremos continuar sendo preservado eles falaram que até eu falei um tempo atrás que o norte de Minas é o pulmão do estado mas é o estômago vazio do estado também porque ninguém pode plantar muitas áreas lá que estão preservadas elas pertencem a empresas a firmas a atividades de outras regiões que plantavam lá no Triângulo plantavam no sul e preservavam no norte obrigado deputado Carlos Pimenta cada um fez a sua defesa eu tenho certeza que o Zé Avelino não quis colocar que o Triângulo e o sul de Minas já desmataram tudo com toda certeza ele quis dizer que lá já está um pouco mais na frente e realmente está por questões de situação geográfica mesmo não por qualquer outra situação eu tenho certeza disso eu passo a palavra a Rovena Betina Petrol presidente da Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas outra área que está voando que é o Noroeste muito obrigada por essa oportunidade eu gostaria de agradecer aos senhores deputados e a essa casa por esse momento de diálogo gostaria de agradecer a senhora Ana por estar aqui nos ouvindo hoje eu venho reforçar aquilo que foi dito anteriormente que o nosso governador Zema ele prometeu um governo diferente um governo novo de um partido que é novo e nós temos tido muitos diálogos a nossa secretária de meio ambiente a doutora Marília já esteve diversas vezes no Noroeste tem viajado por todo Minas Gerais escutando os problemas que cada região tem mas a velocidade de resposta da secretaria de meio ambiente ela ela precisa mudar ela precisa ser mais ágil nas mudanças porque quando foi publicada a resolução muito já se conversou e nós estamos vendo que nós estamos em maio quer dizer meio ano depois desse como disse o próprio governador Zema essa infeliz resolução e ainda não foi mudada então assim nosso temor é que com essa resolução quase que se passou por cima de um código florestal nacional fico muito feliz pela abertura do canal de diálogo e eu acho que talvez fica aqui a sugestão de que se convide as lideranças de toda Minas Gerais para uma vez por mês fazer uma pauta online de diálogos para para se ver quais as outras pautas que precisam ser avançadas só para eu esqueci de me me apresentar eu hoje represento 534 produtores rurais do noroeste de Minas Gerais e que cultivam uma área irrigada de 150 mil hectares e área total de 400 mil hectares nós hoje estamos sendo a frente de produção de alimentos do estado de Minas Gerais nós temos o poder de gerar mais renda riqueza para Minas Gerais mas o grande entrave hoje nosso se chama secretaria de meio ambiente muito já se evoluiu mas nós temos que evoluir muito mais nós queremos preservar nós queremos proteger o meio ambiente nós queremos dizer para o mundo nós somos sustentáveis agora nós não podemos aceitar que alguns pequenos detalhes impeçam a nossa região de crescer e impeçam o nosso estado de tirar 6 milhões de mineiros que ainda estão à beira da miséria obrigada agradeço a palavra da senhora Rovena presidente da associação dos produtores rurais e irrigantes do noroeste de minas muito bem colocadas as palavras senhora está de parabéns e nós sabemos que nós citamos aqui eu citei o noroeste como uma grande evolução da produção de grãos nos últimos anos está indo para o norte de minas se começou no triângulo mineiro já foi o sul é um pouco do lado de lá mas está subindo e está indo para o noroeste mineiro está indo para o sul norte de minas isso nos deixa felizes porque a senhora mesmo de 6 milhões de pessoas abaixo da miséria precisam ser alimentadas em minas gerais agradeço a presença virtual do deputado bosco a quem eu passo a palavra por 5 minutos deputado bom dia deputado presidente doutor Elia Grilo através do qual cumprimento todos os parlamentares aí presentes que participaram já dessa audiência pública quero cumprimentar aí também os nossos representantes da SEMAD da Secretaria da Agricultura do nosso sistema FAENG e quero através da dona Romênia cumprimentar todos os representantes sindicatos os produtores rurais de Minas Gerais que participam conosco desta audiência pública quer dizer a todos e a todas que infelizmente eu não pude estar presente aí em virtude de compromisso aqui na região do Triângulo Mineiro mas fiz questão de ser o autor desse requerimento que resultou nessa audiência assinei esse requerimento dessa audiência juntamente com o deputado Elia Grilo que é presidente desta comissão e também com o deputado Carlos Antônio Carlos Alentes exatamente atendendo esse clamor essa demanda dos sindicatos rurais dos nossos produtores rurais e quer dizer a todos que eu não só na condição de deputado estadual mas como produtor rural filho também de produtor rural neto de produtor rural conheço muito bem os grandes desafios as grandes dificuldades que são enfrentadas diariamente pelos nossos produtores rurais não só com os intempéries do tempo com a escassez de água com falta de chuva hora geada mas a questão também burocrática exatamente para poder produzir e produzir com qualidade então nós estamos de mãos dadas com os produtores rurais da mesma forma que os parlamentares que já pronunciaram nós entendemos que nós temos que como legisladores o nosso governador Romeu Zema conjuntamente com as secretarias e setores atinentes à agricultura e meio ambiente precisamos sim rever rotas facilitar a vida daquele que produz e que produz alimento para alimentar nossa Minas Gerais nosso Brasil e o mundo então quero aqui dizer que eu estou muito feliz pela definição pela atitude do nosso governador Romeu Zema em poder fazer esse chamamento tanto junto a SEMAD junto a Secretaria de Agricultura junto ao nosso sistema FAENG e a todos os produtores rurais para abrir esse canal de diálogo e buscar uma solução que seja sobretudo que seja sobretudo viável aos nossos produtores rurais então quero parabenizar todos agradecer a todos que estão participando conosco dessa audiência e dizer que podem contar conosco e que eu tenho certeza absoluta que essa reunião que aconteceu no dia de hoje no dia de hoje através dessa audiência mas sobretudo a reunião que aconteceu ontem com todos os segmentos envolvidos e relacionado ao tema nós teremos aí uma grande solução para esse impasse grande abraço a todos e contem sempre comigo um siesto um siesto um siesto um siesto um siesto alô presidente presidente parece que houve tem deputado encerrou sim parece que obrigado deputado Bosco ok presidente parece que um problema na transmissão mas só finalizando aí eu quero juntamente com vossa excelência com todos os parlamentares dessa casa reafirmar o nosso compromisso juntamente com o governador Zema juntamente com os setores inerentes aí ao meio ambiente e agricultura para buscarmos essa solução em definitivo para facilitarmos a vida desses produtores rurais que realmente fazem a diferença no nosso estado porque se não é o agronegócio realmente a situação seria muito mais complicada não só para Minas e para o Brasil grande abraço obrigado aí pela participação agradeço as palavras ao deputado Bosco representante do Alto Paranaíba quem realmente tem trabalhado muito no setor produtivo eu passo a palavra ao nosso representante lá de lá de Buritizero Lucélio Lucélio de Melo Marinho presidente do sindicato rural de Buritizero bom dia deputado bom dia deputado bom dia servidores da SEMAD eu sou meu nome é Lucélio Marinho eu vim aqui a convite do recém criado sindicato de produtores rurais de Buritizero foi um convite do meu amigo Alde Braga gostaria de cumprimentar aqui também a senhora Rogana Petrol presidente da Riganor e eu queria falar aqui um pouco sobre a palavra de hoje que me parece depois de ouvir todos aqui como a Maria Amélia diz falar por último é sempre bom eu milito eu sou na verdade eu não sou irrigante eu sou ambientalista há 20 anos eu milito como ambientalista e quando eu comecei a trabalhar com isso eu tenho um caso que acho que ilustra bem o que tem se discutido aqui hoje um pequeno produtor rural lá de Buritizero foi multado por plantar na vereda esse pequeno produtor como não tinha dinheiro para pagar a multa ele caçou papagaio filhotes de papagaio e de arara e vendeu para pagar a multa né o Buritizero tem é um tem um um apelido de gigante atormecido seu presidente é o quarto maior município do do sudeste né o quarto maior município em extensão de Minas é do sudeste do Brasil e se ele teve esse apelido de gigante atormecido porque apesar de todo potencial que ele tem ele é um município com IDH muito baixo muito pobre é um dos municípios mais pobres de Minas Gerais e agora falaram que esse gigante está acordando ele está acordando graças ao agronegócio que está chegando no município com grandes empreendimentos nós experimentamos duas realidades em Buritizeiro a primeira realidade nos anos 60 70 foi a expansão da silvicultura o plantio de eucalipto sem nenhum critério ambiental o que depois quando acabou o incentivo do governo a essa silvicultura nos deixou com uma grande degradação ambiental e agora nós temos estamos passando por uma nova experiência Buritizeiro ele tem pouco mais de 200 quilômetros de margem do São Francisco a nossa terra é relativamente barata e nós temos muita água isso é atrativo para produtores do interior do Paraná do interior de São Paulo do Triângulo Mineiro e até do Noroeste Mineiro são produtores que estão chegando e estão produzindo trazendo uma cultura nova para o município trazendo emprego trazendo renda e eu em Buritizeiro enquanto presidente do Codema o Conselho de Defesa do Meio Ambiente eu não posso ficar eu não me permito negar essa oportunidade que o município o nosso município está tendo de crescer a nossa vocação é o agronegócio então nós adotamos o critério de sempre conversar com os produtores rurais e o que eu tenho visto lá é que a maioria dos produtores se não pelo menos todos com quem eu pude ter a oportunidade de conversar eles não tem nenhum nenhum nenhuma resistência a cumprir a legislação ambiental inclusive eles querem ser orientados quanto as carências do município no que eles podem ajudar o município então nós fizemos lá o que já foi pedido hoje aqui com a Semad diálogo há pouco tempo atrás um grande produtor da Riganol o senhor João Alves a doutora Rovina deve conhecer sentamos com ele para negociar uma condicionante ambiental e quando a gente chegou a um acordo ele falou Alucélio é incrível isso porque ele tem empreendimento em outros municípios ele falou o ambientalista e um produtor sentar para chegar a um denominador comum sobre uma questão ele disse que não tinha visto isso antes então eu fico e hoje aqui foi uma demonstração do que acontece quando se tem um diálogo entre as partes acho que o nosso Brasil hoje ele vive uma realidade sempre de já está encerrando uma realidade sempre de antagonismo é sempre ou é branco ou é preto sem esquecer que entre o branco e preto existem vários tons de cinza então a gente tem que buscar cada vez mais o diálogo e eu concordo com a senhora rovena quando ela falou que a semad tem que ter uma tem que ser mais eficiente nas respostas burtizeiro doutora Ana é um dos municípios que mais tem desmatamento em Minas é um líder do desmatamento e a gente já mandou projetos de áreas de conservação para a semad nunca obtemos respostas então existem falhas dos dois lados e acho que isso só se resolve é no diálogo é na conversa e graças a Deus em Buritizeiro o deputado Gil Pereira conhece muito o nosso município e com a administração que está tendo agora a gente com essa linha com essa estrada de diálogo entre meio ambiente e produtores a gente está tendo um bom avanço no nosso município muito obrigado o próximo a usar a palavra é o presidente da câmara também convidado Ismar Marão bom dia a todos primeiro lugar gostaria de agradecer o convite feito a minha pessoa cumprimentar a mesa dos trabalhos na pessoa do Eben nosso vizinho lá de Nova Ponte que também vem representando o sistema Faeng é a câmara municipal de Uberaba foi procurada pela Sertrim a cooperativa dos empresários rurais do Triângulo Mineiro na pessoa do seu presidente Luiz Henrique é do Mário fomos procurados também pelo presidente do sindicato rural o Gilberto Eben e a preocupação é a mesma hoje o produtor rural mais do que nunca nessa pandemia demonstrou seu potencial carregou o Brasil nessa pandemia e essa resolução 3102 preocupa muito o produtor rural ele que já é tão sacrificado em várias questões mas essa resolução que prejudica diretamente o produtor rural queria cumprimentar o deputado Gil tive uma reunião com ele no início no final de fevereiro juntamente com o deputado Cássio no Mapa Ministério da Agricultura com hoje ministro Marcos Montes que é de Uberaba também levamos essa preocupação para ele também Eben Então o que a gente gostaria é que o Zema que tanto fala no diálogo em algumas situações realmente vem tendo diálogo com o produtor rural que executasse já que ele fala tanto em geração de emprego e renda e a gente vê que essa é uma das defesas do governador Zema que a gente realmente pudesse ter a certeza que realmente o governo vai recuar nessa situação vai repensar fico feliz de logo na primeira reunião da comissão a gente já ter essa resposta para levar para o produtor rural de Uberaba e região que o governo vai repensar queria parabenizar a comissão por ter entrado nessa discussão discussão importante é está aqui o deputado Gil Pereira eu acabei de de citar o nome de senhor de uma reunião que nós tivemos no mapa o qual tive o prazer de conhecer vossa senhoria e participou também o deputado Cássio então é bem eu fico feliz da comissão ter entrado nessa discussão da assembleia ter entrado na discussão e logo nessa nessa primeira reunião a gente já tem essa resposta para levar para o produtor rural que realmente o governo vai repensar e vai recuar nessa medida no mais é cumprimentar a todos e agradecer o convite novamente obrigado a todos obrigado aí ao presidente da câmara do espalho de Uberaba Ismar Vicente nós passamos a palavra ao produtor rural do sindicato dos produtores rurais de januário Astério Itabaiana bom dia bom dia a todos bom dia senhor presidente Carlos Pimenta bom dia aos membros especial da bancada norte mineira quem cumprimento gostaria de destacar aqui que é muito bom vê-los e ouvi-los em torno desta causa que eu acho que ultrapassa os limites partidários ultrapassa os limites políticos para se revestir de uma causa que é regional cumprimento aqui também os demais membros da mesa em especial o representante aqui do IEF a subsecretária Ana que está representando a Marília por quem eu guardo respeito e admiração e gostaria de deixar registrado mas passo aqui minha palavra para fazer um desabafo fazer alguns apelos mas deixo claro que esses apelos e esses desabafos são mirados exclusivamente à norma e não ao governo a gente reconhece os avanços que nós tivemos aí nesses anos mas essa norma antes deve ser pensada como algo que está nos infligindo feridas muito graves e aí para explicar esse sentimento e é um sentimento que eu tenho às vezes me dá impressão que escolheram o norte de Minas para ser a reserva ambiental do restante do estado e para contextualizar a situação gostaria de trazer algumas situações aqui do norte de Minas que trazem a nossa realidade os deputados aqui presentes podem ratificar as minhas observações nós somos em termos de mesorregião a maior extensão geográfica do estado são mais de 130 mil quilômetros quadrados de área a segunda maior não passa de 90 e mesmo sendo a maior mesorregião do estado nós temos uma das menores malhas rodoviárias do estado ao lado ali do noroeste do vale de Kichon e Mucuri e pior além de ser uma das menores malhas rodoviárias índices de pavimentação terríveis então nossas estradas são poucas e as poucas que temos estão em péssimas condições e isso onera muito o nosso custo de produção diminui muito a nossa margem de lucro porque aumenta o nosso custo de transporte nós temos ali também contamos nos dedos na minha micro região especificamente a quantidade de pivôs centrais em funcionamento por que isso? nossa terra é ruim nossa terra não é plana não, pelo contrário nossa terra é fértil e plana mas a CEMIG na hora de distribuir seus investimentos esqueceu de levar energia suficiente para promover o desenvolvimento da agricultura e da pecuária no norte de Minas nós não conseguimos ligar ali os nossos equipamentos de modo que muitas vezes nós temos que recorrer a geradores movidos a diesel energia cara e suja que mais uma vez encarece nosso custo de produção nos colocando ali atrás concorrencialmente ao restante das outras das outras regiões falo da minha microrregião agora mais especificamente nós temos ali mais de 120 quilômetros de margem do Rio São Francisco não temos nenhum projeto de irrigação não temos um projeto de barragem segurança hídrica e chegamos ao absurdo de às vezes ter um rio que nos inunda mas não nos irriga para finalizar então eu gostaria de fazer aqui finalizando mas trazer três apelos Carlos Pimenta e corroborando com as falas de todos que passaram primeiro apelo é que essas normas as reuniões que precedem essas normas deixem de ser apenas em salas com ar-condicionados mas que se incentive aqueles tomadores de decisão que calcem as botas caminhem conosco pelo sertão norte mineiro para enxergar nossas dificuldades ver o valor das nossas terras como você bem disse que muitas vezes custam mil dois mil reais por hectare e que estudos como esse às vezes custam 50% do valor da terra do pequeno agricultor custam o valor da terra do pequeno agricultor e eu tenho certeza que enxergando essa realidade sentindo a dificuldade lá do sertão norte mineiro normas como essa não sairiam o segundo apelo é que essas resoluções por mais que no papel saiam ali resolução conjunta SEMAD e EF que fora do papel nós prezemos para que seja uma resolução conjunta da SEMAD com a FAENG que seja uma resolução conjunta da SEMAD com os sindicatos produtores rurais que seja uma resolução conjunta da SEMAD com os produtores com a bancada norte mineira com a CEAPA com o EF porque tendo resolução conjunta com todos esses órgãos tenho certeza que nós vamos atingir o objetivo de desenvolvimento sustentável não é sustentabilidade sem desenvolvimento e nem desenvolvimento sem sustentabilidade e o terceiro e último apelo que eu faço aqui é para que a gente analise as leis não pelas suas intenções mas pelos seus resultados e essa norma da forma composta ela só tem um resultado de dois possíveis ou nós a obedecemos paramos de produzir e seremos empurrados para a miserabilidade ou nós as desobedecemos continuamos a produzir lutando pelo nosso sustento mas seremos empurrados para a criminalidade então suplico aqui pela revogação dessa norma ou por uma análise muito bem estruturada em conjunto com todos os órgãos e entidades de classe muito obrigado pela palavra nosso presidente muito obrigado nós temos aqui ainda alguns inscritos eu gostaria de insistir no tempo de cinco minutos para que a gente possa ter tempo de ouvir a todos nós passamos a palavra ao senhor Fernando Faria responsável técnico da Federação dos Cafeicultores do Cerrado e Associações Rigantes do Alto Paranaíba o Fernando eu pediria só que antes de falar você se identificasse para efeito de gravação para facilitar as notas taquigráficas da reunião por favor perfeitamente oi obrigado deputado Carlos Pimenta em nome de quem eu cumprimento os demais parlamentares nosso companheiro é bem em nome de quem eu cumprimento os companheiros irrigantes a Ana da SEMAD em nome de quem eu cumprimento os demais servidores públicos aqui presentes meu nome é Fernando Faria sou responsável pela gestão de recursos hídricos na Associação dos Irrigantes na região de Monte Carmelo patrocínio São Gotardo no PADAP também sou o responsável pelas orientações de gestão de recursos hídricos na Federação dos Cafeicultores do Cerrado e outras entidades congêneres em que há quem a gente apoia deputado em primeiro plano gostaria de fazer uma observação muito clara sobre o que a gente espera dessa reunião aqui hoje veja a secretária Marília ela tem feito um papel extraordinário à frente da secretaria de meio ambiente isso é inegável até agora eu particularmente não via outro secretário de meio ambiente com tamanha capacidade de resolver problemas crônicos da regulação ambiental principalmente a subjetividade ou o excesso de discricionariedade daqueles que impunham sua opinião acerca daquilo que era visto ela tem feito um trabalho muito importante porém como bem disse o Pedro essa resolução parece que ela saiu da curva ela é um ponto fora da curva porque ela vai em contrário a esse modelo de gestão que a secretaria tem feito por outro lado e cabe salientar que nós não temos mais aquele modal de cada entidade vir aqui discutir muito pelo contrário nós somos parte do que a FAENG propõe então a FAENG executando aí com perfeição seu papel de organizador e gestor ou propositor de ações para o agronegócio reuniu em torno dos debates as entidades e então nosso papel hoje é corroborar e fortalecer a posição da FAENG como representante legítimo do agronegócio em Minas Gerais então nesse sentido eu gostaria de fazer uma observação acerca e aí eu vou pegar um gancho exatamente no que disse aqui o nosso companheiro presidente do Sindicato Rural de Montes Claros e do que o deputado Antônio Casarantes falou sobre o custo ou o valor da terra na verdade não é o valor da terra é o valor da produção fazer uma breve correção um hectare de terras na região lá está em torno de 200 a 300 mil reais o hectare na nossa região e no norte de Minas o valor não é o mesmo mas não é a terra é a produção então se a gente imaginar que a gente pode produzir com irrigação por exemplo em Januária e aí eu estou falando como um cidadão que nasceu e foi criado em Jaguarão distrito de Jacinto no Vale do Jequitinhonha que estudou em Januária fiz estudar na escola agrícola lá e me formei em 1992 que a minha família minha mãe e minha irmã moram em Montes Claros no Vila Exposição do lado do Parque Exposição e que moram em Monte Carmelo eu vi acontecer esse ano agora com problemas de regulação que a gente precisa dar encaminhamento fatos que dão exatamente a dimensão desse aspecto do valor da terra município de Monte Carmelo Estrela do Sul e Romaria nós estamos em torno de 61 mil e 500 62 mil habitantes lá tem produção de café e nós tivemos aí uma quebra de em torno de 40% da produção de café esse ano por causa de aspectos climáticos falta de chuva e de água a gente fez uma separação de quanto é quanto foi do café que se perdeu em 150 mil hectares nessas três regiões quanto se perdeu de café em função exclusivamente da falta d'água nós não tínhamos água porque não podíamos até então fazer barragem e reservar água que tem quantidade suficiente para fazer irrigação nós fizemos uma conta por cima perdendo 3 sacos de café por hectare que deixou de ser produzida porque não tínhamos água para irrigação nós perdemos 60 milhões de reais pior que isso esse ano capaz vai perder de novo os mesmos três hectares porque nós não temos barragem para fazer irrigação e vamos perder mais 60 milhões da população de 61 mil e 500 a 62 mil habitantes então a questão do valor que se tem da produção agrícola é uma coisa tão importante e que está sendo impedida de ser obtida em função da aplicação das regulações especialmente da dificuldade que veio dessa resolução conjunta 302 é que vai ao invés de fazer o norte de Minas crescer e evoluir e produzir lá em Januária como ele faz 150 quilômetros de margem de Rio São Francisco conheço bem a região eu estudei em Januária formei em 1992 a escola agrícola tinha uma ilha onde a gente plantava melancia e que era irrigação natural o negócio continua do mesmo jeito até em 2022 pois bem então se a gente imaginar que o valor da produção agrícola é o que dá valor à terra é o que vai fazer os mineiros crescerem essa norma ela é um problema eu preciso ocupar espaços naturais para fazer barragem para produzir o trânsito mineiro no Alto Paranaíba lá em Monte Carmelo no exemplo que eu acabei de citar e essa norma ela afeta todas as regiões do Estado ela conseguiu unir ela conseguiu pegar um Estado que tem uma diversidade tão grande de aspectos ambientais e prejudicar sim criar problema para todas elas indistintamente então só para concluir a gente imagina que temos que manter a vigilância esperamos que a comissão da Assembleia possa nos apoiar na manutenção dessa vigilância para que isso aconteça de acontento essas mudanças já faladas aconteçam acontento e que a gente possa dar passos seguintes para outros problemas objetivamente nós precisamos abrir um canal de comunicação nós precisamos ter um fórum permanente de debate desses aspectos envolvendo todas as entidades que diretamente são afetadas na constituição dessas normas muito obrigado muito obrigado Fernando passamos a palavra a Júlia Maria Maia Xavier que ela é diretora do Sindicato Rural de Montes Claros antes da Júlia falar quero cumprimentar parabenizar pelo seu belo trabalho Júlia mas quero saudar a presença do prefeito lá de Glaucilândia o Erivel e o vice-prefeito Moacir também obrigado pela presença palavra Júlia boa tarde a todos presentes boa tarde aos parlamentares ao pessoal da secretaria alguns já até estive junto já conversamos tecnicamente e eu vou me ater falar um pouco mais aqui tecnicamente que eu acho que é o que pelo sindicato o que eu faço dentro da casa nós estamos batendo muito na tecla do norte né porque no norte a gente tem a mata seca que é a implicação da lei da mata atlântica nós temos o PIC nós temos o IP nós temos algumas proteções que a gente já entende que são proteções e que a gente cumpre isso positivamente e agora a gente tem pela resolução a 3102 o que fala sobre as áreas prioritárias para a conservação e isso nos preocupa um pouco mais porque tecnicamente falando nós fizemos um estudo dos municípios existentes e se eu não estou me enganada são 58 na área do norte de Minas pelo IEF e desses 52% nós estamos falando de municípios que tem pedaços de área prioritária para a conservação e hoje a legislação ela implica que acima de 10 hectares para a supressão em áreas prioritárias para a conservação a gente tem que fazer um estudo de fauna então isso implica tecnicamente no norte de Minas como um todo porque a gente fez uma divisão inclusive pelo próprio IEF as divisões que eles fazem de regionais pegamos os municípios existentes em cada regional e colocamos em porcentagem qual era a região mais afetada por áreas prioritárias que a gente entende realmente 50 hectares já é um impacto muito grande mas se a gente está falando de 11 hectares de 10 hectares de uma propriedade talvez de 100 hectares de uma propriedade que o produtor ele tem uma parte aberta mas ele precisa abrir um outro pedaço pequeno que seja de 11 hectares a gente está falando de um impacto muito grande para ele fazer um estudo de fauna de uma propriedade de 100 hectares nem falando de grandes propriedades então depois desse estudo que a gente pegou todos os municípios existentes em cada região delimitada pelo IEF e qual dessas áreas tem mais municípios afetados a região do norte foi a que ganhou infelizmente esse ranking com 52% então a gente está muito batendo na tecla para olhar para o norte de Minas por conta desse fator nós já temos outras proteções que a gente vem cumprindo drasticamente e essa seria mais uma impunidade para a nossa região agradeço a palavra e estou à disposição muito bem Júlia você foi precisa na sua fala você mostrou realmente as dificuldades que a gente enfrenta sem levar em consideração a seca que a gente passa por todos os anos as dificuldades de crédito a falta de documento na terra os pequenos produtores rurais lá não tem documento de terra não de vez em quando você vê uma ação do governo vão começar a soltar os registros das terras devolutas das terras ocupadas e você só vê alguma campanha em algum local mas a grande parte dos produtores não tem o documento da terra e quando chega na hora de ter acesso aos PRONAF e outros direitos eles não participam porque não tem o problema então parabéns você falou muito bem vou passar a palavra ao Silvestre Silvestre Lima é do grupo Gran Félix com áudio dentro em Minas Gerais Silvestre é só não esqueça de se identificar para a questão das gravações é questão técnica aqui por favor eu quero só colaborar com o nosso presidente de carcimento aqui viu Maria Amélia e Ana acho que a Júlia foi cirúrgica em poucos minutos resumiu tudo que nós queremos falar é isso aí olhar diferenciado para a região que está muito desigual em restante do estado muito obrigado boa tarde a todos boa tarde senhores deputados e a todos presentes eu quero ser um pouco específico e falar em relação a uma resolução da SEMAD que é a 1871 de 2013 esta resolução é uma resolução temporária foi proposta em junho de 2013 fará agora nove anos ela é temporária o que que essa resolução faz ela impede a instalação de silvicultura tanto em parte da região norte como também parte do Jequitinhonha por que que ela impede porque ela impede que haja intervenção em área de Mata Atlântica é interessante o seguinte não há nenhuma lei federal que impeça essa intervenção também não há nenhuma lei estadual que impeça essa intervenção o Ministério Público seja ele federal ou estadual nunca pediu ou proibiu tal intervenção o Ministério Público exigia licenciamentos hoje em dia não é possível existir licenciamento de silvicultura tanto em áreas do norte quanto do Jequitinhonha em áreas de Mata Atlântica não é possível essa resolução 1871 de 2013 ela proíbe isso eu acho muito interessante o seguinte o Estado ele deu a produtores rurais a possibilidade de uma daia corretiva ou seja eu posso fazer um documento de intervenção ambiental com data retroativa pagar pelos atos errados que ocorreram mas por exemplo nesse caso não é possível não há como fazer uma daia corretiva em área onde essa resolução impera e em conversas com o próprio EF a gente sabe que ela está para ser superada mas tem nove anos nós tivemos aqui em 2019 numa reunião do qual alguns presentes aqui também participaram e naquela época foi tratado especificamente sobre o assunto de 2019 até agora já são três anos fará agora em novembro e a resolução continua em vigor veja que eu represento um grupo que trabalha com pecuária com mineração e silvictura mas há inúmeros casos de produtores que vão chegar com uma floresta em pé sem poder fazer colheita e destinação da mesma para as diferentes finalidades da silvicultura que é papel carvão madeira para postes então a gente precisa mais uma vez pedir à Câmara e a todos os representantes do executivo aqui presentes que se faça uma análise mais criteriosa dessa resolução que se possa pensar isso ou seja silvicultores do norte e do jequitinhonha que estão em mata atlântica estão irregulares e é um fato interessante que você pega estágios iniciais de regeneração de mata atlântica eu estou dizendo isso porque eu estou falando de área que está antropizada há anos com gado onde nós temos currais nós temos silos nós temos fornos de carvoaria essas áreas estão impedidas de serem utilizadas esse tema já é conhecido por todos de como é que funciona tais proibição então o apelo nosso é nesse sentido de que haja uma atenção em especial para essa resolução e que a gente possa sentar e ter um consenso sobre o que fazer porque senão florestas em pé em diferentes propriedades lá na região vão ser perdidas ou cortadas de forma ilegal infelizmente é o que a gente tem a dizer agradeço a todos e a oportunidade estou bem Silvestre acho que o senhor está propondo um novo debate eu acho que a comissão pode analisar essa proposta porque na verdade a silvicultura hoje é uma realidade lá na região e a gente sabe que mesmo com essa resolução as pessoas plantam as pessoas derrubam as matas plantadas então é praticamente tudo dentro da ilegalidade e a ilegalidade ela é ocupada quando você falta ações legais uma discussão mais aprofundada e a gente não pode falar em silvicultura lá na região com qualquer tipo de sabe de preconceito a verdade é essa então eu acho que vamos estudar aí vamos conversar com o presidente da comissão e propor um debate sobre isso o que acontece lá as terras devolutas lá do Norte de Minas que estão nas mãos aí de poucos e pagando quase nada e que são hoje ocupadas por silviculturas se para o grande pode por que não pode para o pequeno então eu topo essa discussão acho que é muito interessante eu pediria eu pediria só o seguinte só falta mais um e logo depois que essa outra pessoa falar eu vou voltar a palavra a você a Ana e os nossos apresentantes perfeito então tá certo? era só pra responder não, mas vamos deixar no momento certo pra gente não atropelar o processo só falta mais uma inscrição eu passo a palavra então como último inscrito José Maria de Carvalho representando os produtores desculpa da silvicultura da região também do Vale do Jequitioia José Maria só pra se identificarem e pra efeito de gravação por favor excelentíssimo senhor presidente e excelentíssimos senhores deputados e demais autoridades presentes e caros ouvintes as minhas palavras eu sou José Maria Lima de Carvalho eu atuo na advocacia ambiental e represento vários produtores rurais da região do Vale do Jequitioia e Mucuri que aqui tem sido tratada como norte de Minas correto? e a minha fala é corroborar ela vem corroborar o que o Silvestre já iniciou entendeu? eu trouxe um mapinha de como eu devo me manifestar mas eu vou ser bem breve no que eu vou dizer primeiro eu gostaria de pedir perdão ao senhor para corrigi-lo porque nós estamos tratando da resolução 3102 que busca regulamentar a atividade de as atividades agrícolas de intervenção ambiental no estado de Minas Gerais e na verdade o que o Silvestre colocou para nós é que existe uma classe um grupo de agricultores que são os silvicultores que estão excluídos desse debate por que que eles estão excluídos desse debate? por causa da resolução 1871 então nada que se resolver com relação a essa a essa a esse licenciamento enquanto existia a resolução 1871 da CEMAD não atinge não alcança não interessa aos silvicultores e por que que eles estão excluídos? porque em 2011 quando essa resolução em caráter provisório foi editada isso está escrito no próprio corpo dessa resolução ela se destinou exclusivamente a suspender temporariamente o licenciamento das atividades de silvicultura na região alcançada pela Mata Atlântica até que se atendesse a reivindicação do Ministério Público naquela oportunidade que era direcionar o licenciamento das atividades agrícolas acima de mil hectares para Eia Rima então oito anos onze meses o Estado ainda não conseguiu fazer isso e ele mantém ele senta em cima dessa norma e quando um silvicultor vai tentar regularizar a sua atividade ou tentar receber um licenciamento para aquilo numa questão ainda que seja de uma área que esteja em estágio inicial de regeneração e uma floresta secundária o que significa que já era pasto e que o mato cresceu mas não cresceu o suficiente para entrar naquela área de intervenção proibida de que trata a lei da Mata Atlântica e que trata a legislação do Estado de Minas Gerais onde o grupo de silvicultores integra o grupo G da revogada resolução BN74 do Estado ou seja ele está no grupo na classe de agricultores que pode exercer listamente sua atividade ele é tratado como o bandido local a voz dele é excluída nesses debates a voz dele não é ouvida nesse licenciamento eles o requerimento de intervenção dele é cerceado porque existe uma norma não é lei não é decreto é uma resolução uma resolução que diz que provisoriamente para que o Estado defina quem tem que fazer a rima ou não em uma atividade de licenciamento ambiental defina nas suas atividades faça esse direcionamento e que eu acredito que de 2011 para cá passados oito anos e nove meses se o Estado não fez esse direcionamento ele não vai fazer mais então quando a gente fala aqui do tempo do Estado essa resolução é uma prova e eu acho senhor presidente que está inserido na discussão da resolução SEMAD 3102 porque se o Estado fala eu vou ler o artigo segundo da resolução para o senhor a supressão de que trata essa resolução perdurará até revisão fiscalização dos atos autorizativos concedidos a partir de 2011 fiscalização das áreas de objetos de supressão vegetal a partir do ano de 2011 e a nova determinação do órgão ambiental competente eu entendo que a resolução 3102 de 26 de 10 de 2021 se não é deveria ser essa determinação do órgão ambiental competente que nós estamos aguardando há oito anos e onze meses e que fará aniversário em junho deste ano muito obrigado muito obrigado doutor Fernando eu pediria a nossa representante da Marília a Ana que é aqui presente que pudesse levar essa questão eu acho que não sei se foi tratado dentro da revisão desse decreto que foi feito mas que essa questão também pudesse ser abordada dentro dessa revisão se não foi abordada nós gostaríamos também de uma posição da secretaria que como ele falou foi um decreto não foi nem decreto foi uma resolução a resolução salvo melhor entendimento ela é temporária você emite uma resolução para poder resolver temporariamente uma questão e naquela época ela foi ela foi editada essa essa resolução né foi editada essa resolução e depois como foi dito aqui pelo doutor Fernando decorridos aí quase nove anos não há uma posição a ser tomada ou conhecida então pediria que a senhora pudesse anotar essa fala eu vou passar já já a palavra para a senhora pudesse anotar essa fala para que a gente possa saber se nós temos que abordar isso aqui talvez numa outra audiência pública com a presença aí dos silvicultores de todo o estado não é só a questão do norte-minos aqui de chonha a gente vê aí uma extensa área de silvicultura mas com a presença aí do poder público estadual para que a gente possa então fazer uma discussão embora atrasada atrasadíssima de nove anos mas que a gente faça essa discussão tá então só um minuto antes de passar a palavra aos nossos parece que já encerraram as inscrições você queria não fala ali por favor se identifica por gentileza Silvestre Lima grupo Félix é que na nossa região há uma proibição não é possível o licenciamento da atividade de silvicultura sim é uma proibição em outras partes do estado de Minas Gerais não se eu quiser fazer um licenciamento de silvicultura aqui na região central eu consigo fazer mas lá na nossa região eu não consigo fazer não por causa dessa resolução que faz agora nove anos então nós se eu me perguntar houve quem fez plantios irregulares claro e como é que vai fazer agora sim é por isso que eu estou propondo primeiro que a a secretária Ana ela possa levar o que foi dito pelo senhor e pelo advogado para que eles façam uma análise do que ouviram aqui e nos dê uma resposta se não houver uma abordagem por parte do governo nós estamos eu estou propondo que a gente faça uma outra talvez uma outra audiência pública para que a gente possa discutir essa questão porque para nós ela é muito séria esse diálogo já é muito bom porque é ressonante nós entendemos perfeitamente nós estamos falando a mesma linguagem batendo a mesma tecla muito obrigado muito obrigado bom então como não há outros oradores inscritos outras manifestações nós vamos partir então para as nossas considerações finais tá ok eu vou ouvir primeiro a secretária Ana Ana Carolina para que ela possa sair dentro de cinco minutos fazer a sua seu arremate final e depois nós vamos ouvir a Ana Mélia e os nossos convidados a senhora tem a palavra cinco minutos senhor presidente muito obrigada só reforçando as palavras iniciais e complementando por tudo aquilo que foi dito reforçado compreendido assimilado e os senhores podem ter certeza e há uma estrada pavimentada de boas soluções boa vontade boa técnica e na busca pelo melhor para todas as pontas o desenvolvimento sustentável aqui representado pela agricultura e também as questões ambientais muito obrigada em nome da secretária eu agradeço o convite e permaneço à disposição dos senhores muito obrigado passo a palavra ao doutor Pedro D'ângeles Ribeiro representando secretário de agricultura obrigado senhor deputado bom eu reforço aqui aproveito esse momento para reforçar as palavras da subsecretária Ana Mota dizer que a disposição para o diálogo e a oitiva dos membros do setor ouvir aqueles que estão na ponta compreender e buscar o melhor posicionamento é uma marca desse governo e aqui em nome do secretário Tales eu também agradeço a todos agradeço a disposição de todos em contribuir agradeço especialmente os colegas da FAENG até o doutor Fabio também já se foi para que a gente possa construir o melhor caminho construir uma norma que atenda a todos os anseios sem descurar da sustentabilidade ambiental sem descurar da produção sustentável acho que tivemos muitos avanços e podem ter certeza que em breve teremos aí uma regulamentação que vai atender aquilo que todos esperam muito obrigado tudo bem com palavra a senhora Maria Amélia representando o IF Instituto Estadual de Floresta Obrigada senhor presidente é só para esclarecer com relação a 1871 ela foi editada por conta das ações civis públicas da Mata Atlântica promovida pelo Ministério Público com o acordo realmente não há o porquê dela subsistir nós tivemos uma reunião com o Ministério Público nossa procuradoria jurídica se manifestou já favorável e nos próximos dias vai ser publicada a revogação dela então assim o senhor presidente até fez uma intervenção do senhor era justamente para poupá-lo entendeu das palavras mas de fato essa revogação nos próximos dias ela vai estar sendo publicada agradeço a Maria Amélia vocês estão vendo aí que tudo nosso é com sofrimento você tem que sofrer um bocado você tem que penar um bocado para depois vir as questões me faz muito lembrar aquela questão quando você quer vender um produto você põe o preço lá em cima aí vai diminuindo diminuindo para poder vender o produto com preço cheio isso aí está me lembrando muito esse fato mas de qualquer forma é muito importante a sua fala a sua posição só esperamos Maria Amélia que não dure mais nove anos você tem que ser rápido eu só queria falar para o senhor que eu sou de sete meses já quis nascer rápido mas as coisas acabam que às vezes o tempo não é o nosso só o que eu acho que falta um pouco e reforço com relação a resolução 3102 é a questão da comunicação que é importante você vê a gente trabalha na questão dos dispositivos legais seja para editar ou para revogá-los mas a gente também não se comunica e isso é uma coisa que a gente de fato precisa fazer muito obrigado e eu espero realmente que a gente possa ter essas boas notícias me permitam uma brincadeira a baiana é meio descansada né ah de jeito então nós somos apressados aqui no Lorte de Minas olha não eu tenho que discordar do senhor a gente só é muito direto foi uma brincadeira eu disse que foi uma brincadeira não mas falam isso muito do baiano na verdade eu acho que eu acho que a culpa na verdade é do do Vinícius de Moraes né que fez aquela música Passar uma Tarde em Itapuã é isso mesmo e aí isso aí ficou meio tá ótimo publicizado mas enfim mas de fato eu acho que essa questão da comunicação é muito importante inclusive do setor produtivo também é nas suas proposituras né porque muitas vezes a gente sente uma dificuldade que não está certa não pode ser assim mas dizer também qual é a proposição como é que pode ser né e como boa baiana eu sou muito direta e digo sempre né até a Mariana a Ana Paula me digam exatamente o que é que é pra gente a partir da boa técnica e da legalidade chegar a um termo do meio eu acho que a gente tá inaugurando aí um período bastante interessante abertos ao diálogo eu acho que o resultado disso vai render bons frutos então só isso mesmo pra falar muito obrigada Obrigado Mariana eu passo a palavra ao Hebe Bernardo representando a Federação das Agregunturas e Pecuárias da cidade de Minas Gerais Obrigado deputado eu acho que o debate aqui foi muito franco e propositivo né e eu acho que eu tenho certeza que ele vai produzir efeitos de interesse do setor produtivo nos próximos dias e nós do sistema FAENG que somos os legítimos representantes do produtor rural mineiro de todas as Minas Gerais né dos nossos sindicatos de todas as nossas associações de produtor rural eu acho que é importante a gente destacar isso porque a nossa atual diretoria ela tem procurado cada vez mais trazer pra perto do sistema todas as nossas associações os nossos sindicatos e os nossos produtores pra isso pro diálogo pra que a gente possa construir junto né propostas de interesse do produtor rural mineiro eu agradeço aqui a disposição da Assembleia Legislativa de nos acolher de ouvir as nossas propostas e o governo também ao mesmo tempo de atender né essa esse clamor do produtor rural muito obrigado a todos e Deus abençoe a cada um muito bem então vamos ver as considerações finais do deputado Gil Pereira quero parabenizar o deputado Cássio Pimenta o deputado Antônio Casarantes em especial aqui a nossa secretária Ana Mota que vem fazendo um belo trabalho essa sensibilidade que tem né para ouvir e para resolver muito obrigado Ana parabéns o Heber parabéns pelo seu trabalho né vou levar um abraço lá para para a FAENG também o Pedro né um abraço no secretário Tales e obrigado pela notícia boa viu Maria Amélia obrigado que seja rápida também na 3102 assim para que a gente possa mais uma vez parabenizar né o Sindicato Rural de Montes Claros na pessoa de Zé Velino parabéns levar o seu abraço essa reunião essa audiência deve muito né aos questionamentos que o sindicato tem fazendo Sociedade Rural né de Montes Claros a Júlia parabéns Júlia né pelo seu trabalho lá você que mora lá dedica lá né então eu acho que é muito importante essa comunicação com a presidente do EF a diretora-geral do EF falou eu acho que nós temos que comunicar mais para que as coisas possam dar celeridade Norte Minas o Norte Minas não é região pobre Norte Minas é região rica muito rica se fosse um estado né só o Norte Minas não tenho dúvida que seriam os estados mais desenvolvidos do Norte do Brasil perdão porque as riquezas são grandes colocou ali em Januária 150 quilômetros de Rio de São Francisco Buritizeiro 320 quilômetros de São Francisco qual é o estado qual é o país que tem essa riqueza então nós precisamos realmente da condição para o Norte Mineiro desenvolver estamos fazendo isso com as energias renováveis energias solar vamos tornar um dos polos maiores do mundo já estamos tornando de energias renováveis e queremos também ser um dos lugares igual o Noroeste é um dos lugares mais produtivos do mundo então muito obrigado parabéns deputado Casemento pelo seu trabalho Antônio Casarantes e a todos que estão aqui presentes obrigado Gil eu passo a palavra ao ilustre deputado um dos maiores defensores do meio rural de Minas Gerais um homem que tem uma vida toda voltada pela defesa intransigente sistemática dos trabalhadores das condições de trabalho principalmente da área rural Antônio Carlos já foi prefeito já é deputado por seis mandatos cinco mandatos será que seja seis vai ser com certeza então Antônio é muito importante a sua presença aqui hoje você que já presidiu essa comissão durante muitas muitas legislaturas eu só tenho a palavra para suas considerações finais muito obrigado deputado Carlos Pimenta deputado Gil Pereira dois árduos defensores não só do produtor rural também do campo mas também do norte de Minas todos os pleitos aspiração necessidade do norte de Minas esses dois são defensores realmente de primeira hora não abre mão aí dos seus objetivos que atendeu o nosso norte de Minas e Minas Gerais de uma forma geral eu sempre digo que quem ouve mais acerta mais o governador Zema ficará muito satisfeito com o desenrolar desta audiência das ações que já foram definidas nessas conversações com o FAENG sobre a liderança do nosso presidente Toninho Salvo aqui hoje o Ebi representando o doutor Altino também várias pessoas aqui mas também o Tales da nossa agricultura e a agricultura representando aí o nosso governador de estado também que é no campo e a Maria no meio ambiente e aí Ana Caruína obrigado doutora Maria Amélia muito obrigado nós ficamos felizes de ver que o debate que as discussões que realmente souberam ouvir souberam entender e confiamos que realmente sairá uma nova normas novas que atenderá mais ainda o nosso produtor rural agradecer também aí muito porque esses dias todos conversando com a senhora Rovena né sempre conversando querendo estar aqui presente o Luiz Fernando que é um consultor que inclusive nos orienta muito nossos trabalhos né agradecer a presença da minha amiga Enia que trabalhou muito tempo na FAENG também conheço muito da área muito obrigado e é um passo de cada vez os avanços acontecem os regredimos avançamos espero que agora realmente nós possamos avançar bastante né e lógico que adaptações adequações serão feitas também mas ainda temos eu vou ser muito rápido na hora aí do pessoal ir almoçar mas ainda temos gargalos fortes pela frente reservação de água e nós não podemos abrir perseguir este objetivo esse ano choveu bastante mas a água uma grande parte foi embora pro mar poderia estar reservada lá no norte de Minas poderia estar lá reservada e ao mesmo tempo perenizando o rio o ano inteiro reservação de água não é não é agressão ambiental é o contrário é preservação ambiental reservação de água você quando se faz uma reserva de água uma represa você realmente tem um impacto de grande parte também aí ambiental suprime aí às vezes até veredas e tudo mas ao mesmo tempo salva as que estão abaixo então a compensação o equilíbrio o ônus e o bônus não podemos falar se teria ônus de 10 mas bônus de 90 eu não consigo entender esta prática esta forma ainda de ainda acontecer de ainda existir no nosso estado no nosso Brasil reservação de água vio pimenta vio que vocês são lá do norte qualquer lugar na minha região qualquer lugar aonde se faz um espaço grande até dos menores também você cria vida cria microclimas que é muito faz bem para o meio ambiente faz bem para a natureza para os animais para a nossa fauna para a nossa flora não tenho dúvida então continuemos a nossa batalha Ana Carolina doutora Maria Amélia Maria Amélia não vamos vamos juntos vamos juntos ah vai suprimir uma vereda que suprima mas que salve outras veredas abaixo que possamos também replantar aquilo que for suprimido pode replantar 10 vezes mais mas nós não podemos abrir mão deste objetivo continuamos juntos obrigado agradecer o deputado Eli Grimo que foi muito acessível também maleável para mudar atendendo o pedido da Secretaria de Meio Ambiente agradecer mais uma vez a nossa FAENG viu foi decisiva nessa postura firme do nosso presidente mas também bastante democrática educada enfim o governador João Melzema realmente tem acertado e se Deus quiser que chegará na prática essa que foi proposto aqui discutindo e o nosso produtor o nosso mineiro será beneficiado muito obrigado obrigado Antônio Carlos Arantes bom então chegando aí na reta final eu quero agradecer a presença de todos de todas vocês que vieram aí das mais diversas regiões de Minas Gerais lá do norte do extremo norte de Montes Claros conversamos alguns dias atrás eu pude sentir a sua a sua angústia porque você vive isso aí na realidade a Júlia também então é muito importante isso para a gente nós estamos aí eu acho que essa reunião ela foi importante mesmo para poder registrar o ponto de vista de quem está lá na ponta do sistema de quem está trabalhando de quem tem as dificuldades que sofre as dificuldades eu acho que isso é muito importante eu espero secretária Ana eu espero que essa resolução ela possa essa mudança ela possa vir espero que ela tenha sido discutida embora mais uma vez aí a gente não teve a oportunidade de participar porque o democrático é isso isso aqui é a casa das discussões o poder legislativo tem essa função essa finalidade nós temos que propor as leis discutir as leis aqui é a caixa de retumbância da sociedade você viu que uma uma resolução que foi que foi editada sem maior diálogo que foi aqui inclusive confessado que não houve maior diálogo foi confessado que foi feita a resolução esperou as reações para depois discutir as reações embora tenha decorrido seis meses isso trouxe angústia que quem produz lá na frente quem tem essa incumbência de produzir ela fica angustiada poxa eu tenho minha terra eu quero plantar um pouco eu quero não quero sair de dentro da lei não a lei ela é feita para todo mundo mas lá no Norte de Minas você você ultrapassa a lei você preserva mais do que a lei do que a lei prevê então isso foi muito importante a sua participação a participação do IEF e com a com a nossa presidente a participação de todos nós aqui então houve essa reação de vocês e houve a reação da comissão e como e como fruto dessa reação nós apresentamos um requerimento foi assinado por mim pelo delegado Andrilo pelo Gil Pereira pelo Antônio Carlos Arantes esse requerimento ele não vai ser votado hoje porque nós não temos o coro nós estamos aqui participando dessa reunião mas não o plenário está tendo a votação a gente está votando remotamente mas no momento certo nós vamos votar esse requerimento ele fala o seguinte ele prevê o seguinte os deputados que ele subscreve requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja encaminhado a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre quais alterações serão implementadas na resolução conjunta SEMAD-EF 3102 de 16 de outubro de 21 diante das discussões com o setor produtivo que ocorreu hoje levadas a cabo na sexta reunião extraordinária da Comissão de Água Pecuária e Indústria então essas informações elas participam elas passarão a ser documento dessa comissão aí nós vamos poder exercer o nosso papel fiscalizatório aí é que nós estamos exercendo efetivamente porque se fugir alguma coisa da resolução que está sendo construída da nova resolução a quatro mãos através de todos através de todos né essa comissão através do nosso presidente Jelinho Grilo ela poderá ela poderá ser contestada e poderá ser fiscalizada então para encerramento da reunião eu passo a palavra ao Grilo ao delegado Grilo ao nosso colega deputado Grilo que tem conduzido de uma maneira muito peculiar essa comissão aqui se pratica o exercício da democracia da fiscalização do livre direito das pessoas virem discutirem e falarem aqui vocês tem direito de poder falar como falaram né e a comissão ela e a e essa comissão vai cumprir os seus objetivos então Grilo com muito prazer eu te passo a palavra né eu estava presidindo enquanto o senhor estava lá na comissão vou voltar para lá para poder terminar a votação mas te agradecendo e te cumprimentando pela oportunidade eu sei da sua maneira com a ausência da secretária de meio ambiente houve até quem argumentasse para não realização dessa audiência mas o senhor foi prudente o senhor foi competente deu a palavra democraticamente para todos e o que vocês falaram aqui passa a ser parte integral de um documento da comissão muito obrigado e aí o senhor o senhor o senhor Nós agradecemos a participação de todos. Chama ela para mim. Chama ela. Aqui nós estamos em uma situação difícil, eu peço até desculpa, porque nós estamos votando um projeto, tem uma outra comissão, e um dos projetos que estava na pauta era meu, eu tinha que ir lá votar, correr aqui, devido à importância dessa reunião. Nós sabemos que muitos de vocês vieram de longe acreditando na Comissão de Agroindústria e Agropecuária, Agricultura e Agropecuária. Olha, essa comissão já realizou algumas audiências públicas. Em todas elas, nós tomamos a decisão aqui e resolvemos. A princípio, nós fizemos uma reunião de segurança no campo. Nós aprovamos um requerimento e já foram instaladas algumas delegacias rurais pelo Estado de Minas Gerais. Eu participei de quatro instalações. Foi decidida aqui na comissão. Depois nós fizemos uma reunião pedido de vários deputados do Norte Minas a respeito do queijo que nós temos em Minas Gerais, que é um grande problema. Queijo nosso vai lá na França e ganha prêmio, mas não pode ser vendido em São Paulo. Não pode ser vendido no Brasil. Ele pode ser vendido no município que é fabricado, mas não pode ser vendido no município vizinho. Qual que é isso? Nós fizemos aqui um projeto que é o CISEM, onde nós decidimos que o governo pode, através do IMA, conveniar com municípios que tenham sim ou que tenham um consórcio que tenham sim para decidir eles mesmos fazerem a sua fiscalização sanitária. Tivemos aqui uma reunião para falar da seca de 2020 e 2021. Tivemos uma para falar do café. 77% do café do sul de Minas se perdeu com a geada. 26% ou 21% do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Na verdade, o Triângulo Mineiro tem pouco café, mas o Alto Paranaíba já tem muito. Perdeu 21% desse café. E o café é vendido por safra futura. Faz um compromisso com a cooperativa, vende o café e depois ele não tem como produzir esse café, é porque o café dele morreu. Então, nós tínhamos que promover um encontro das cooperativas com os produtores. Projeto de minha autoria. Tá. E a gente promoveu uma decisão, fez um encontro das pessoas que precisavam resolver um problema. E essa comissão tem procurado fazer... Nós tínhamos um problema sério no Triângulo Mineiro, que era a questão da psicultura. Nós íamos perder lá. Ia morrer, o Ebin sabe, 15 milhões de tilápia. Investimento de mais de 100 milhões de produtores. 5 milhões de peixes ativos. Além da perda irreparável para os produtores, os piscicultores, nós teríamos um estrago ambiental incalculável, que ia sair lá no mar. Então, nós conseguimos resolver, manter o nível do volume útil da água para que esses peixes não morressem. Hoje, nós estamos lá com um volume bom, que dá para trocar a psicultura. São cinco frigoríficos que iriam ser desativados na pequena cidade. Ou nas pequenos municípios. Então, a nossa missão aqui é participar da vida do produtor e ajudar a resolver o problema. A gente ouviu pessoas aqui que têm uma responsabilidade muito grande, porque o produtor rural é geração de emprego, é geração de renda para quem está lá. Quantos empregos nós temos? Eu saí daqui, dona Ravena, e comentei com um deputado que trabalha muito no Noroeste e ele me falou da força da senhora, da importância que a senhora tem para o setor produtivo. O Zé Velino eu já o conheço em outras reuniões que nós participamos. Então, o menino de Buritizeira, que veio de longe, ele nos ligou, perguntou se tinha condição de participar, de usar. Falei, claro que tem. A Comissão da Agricultura é do setor produtivo, é dos agricultores. Então, nós sabemos da dificuldade que vocês estão enfrentando. Encontrem, esteja certo, de que essa comissão será um braço do setor produtivo de Minas Gerais. Pelo menos enquanto eu estiver aqui, vocês terão a minha defesa, eu estarei sempre na vanguarda para defender o setor produtivo, porque eu sei a importância que isso tem. Se o Brasil ainda não quebrou, não foi a banca rota, foram vocês que segurou essa balança. Quando todo mundo parou, em razão da pandemia, o setor produtivo não parou, continuou produzindo, gerou um PIB que o Brasil há muito tempo não via. Nós temos hoje um ministro da Agricultura que eu confio. Nós tínhamos já uma ministra fantástica, mas hoje nós temos um ministro mineiro, que é o ex-deputado Marcos Montes Cordeiro, que está lá na Jordânia, visitando os países, em busca daquilo que nós precisamos, que são os fertilizantes, que são o potássio. Há pouco tempo, votou-se um projeto no Congresso autorizar o Brasil a explorar o potássio lá nas terras indígenas. Nós tivemos deputados que ainda votaram contra, o que é um absurdo, nós estamos precisando de potássio, o Brasil importa 93% ou 94% desse produto, e nós temos lugar aqui para explorar e não podemos? Então, gente, o setor produtivo precisa de parceiros, viu, secretário? Leva essa mensagem, solicite a secretária, nós íamos aprovar um requerimento aqui, nós não temos coro para aprovar o requerimento, nós íamos aprovar o requerimento, que é solicitando, não tem coro, solicitando a secretária que o mais rápido possível ela dê uma solução para o problema. Nós não podemos aceitar que o setor produtivo seja prejudicado. E todas as vezes que vocês precisarem, essa casa estará aberta. Não havendo mais nada a tratar, peço mais uma vez desculpa por não ter ouvido a fala de todos, mas eu vou sentar com o Ebin, perdoe-me de chamar pelo Ebin, porque é uma pessoa que a gente convive há muitos anos. Fui delegado na terra dele. Então, nós vamos fazer o que o setor produtivo precisar. Podem contar comigo e podem contar com o ministro da Agricultura, porque eu tenho certeza que ele estará do nosso lado. Eu queria até que ele fizesse uma pequena participação hoje, mas o local, o país onde ele está, não dava para ele falar. Mas eu agradeço e encerro os trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. determina a lavratura da ata e encerra seus trabalhos. Muito obrigado a todos e vão com Deus. dos domingos. Obrigada. Euron, dos domingos. Obrigado. Obrigado.